Seja bem-vindo a mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Lembrando que toda terça-feira, no mesmo bate-horário, às 20h, à noite, estamos aqui eu e Arthur Morrison, meu amigo que está aqui do lado. Boa noite a todos. Não se esqueça de ativar o seu sininho de notificação para não perder nenhuma das nossas conversas paralelas. E dar o like, né? E dar seu like, já deixar seu comentário, já falar que adorou o podcast sem nem ter escutado ainda, porque pode ter certeza de que você vai adorar, não tenha a menor dúvida. Estamos aqui hoje numa vibe muito feminina e maravilhosa. Pessoas que têm muita coisa fantástica a dividir conosco. Estamos aqui com ninguém menos que a Andréia Toledo, a famosa mãe dos 11. Não, não. Não escutou errado, não. Dos 11. 11 mesmo, né, Andréia? Seja bem-vinda, Andréia. Que prazer te receber. Muito obrigada. São 11 mesmo, Andréia? Não é fake news? Não. 11 vivos e um no céu. Olha, que benção. 11 vivos. Rápido, não são 11 pets, não são 11 gatos. Não são 11 pets? Só pra entender, assim. 11 plantas? É, 11 seres humanos mesmo. 11 seres humanos e 2 pets. Olha. Que coisa boa. E estamos aqui também com Simone Fusaro, fonoaudióloga, orientadora familiar, né, Simone? Mãe de três na terra, três no céu. Então, mãe de seis almas maravilhosas que puderam ou ainda podem passar por aí. Simone, seja muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui. E Simone que tem um curso na nossa plataforma da Escola da Família, né, Simone? Sim. Você poderia falar um pouquinho também? Ah, é verdade. Fala pra nós um pouquinho desse curso. É, eu gravei aqui um curso, né, na plataforma falando sobre a primeira infância. Então, a importância, a riqueza desse período na vida, né, da criança. Eu trabalhei mais de 35 anos com crianças de 0 a 6 anos em escola e no consultório. Então, nesse curso eu vou abordando os marcos da infância, como trabalhar com cada etapa, né, dessa primeira infância. E tá tendo um retorno bacana aí, né, as pessoas estão gostando do curso. Pelo menos tem me procurado, tem me mandado mensagens dizendo que estão gostando bastante. Nossa, e esse curso, Simone, é incrível, porque agora eu tô com uma filhinha de seis meses, né, eu acho que eu vou ter que fazer esse curso aí pra poder aprender alguma coisa. Fez ainda? Arthur, eu pensei que já tinha feito. Olha, casa de ferreiros feito de pau, né, Arthur? Tem muito que aprender aí. Tá só começando, tá só engateando. Meninas, vou começar com a Andréia, então. Andréia, mãe dos 11. Por que não mãe de pet? Você pode... Não, só vou pintar uma cena aqui na sua cabeça, tá? Já começou com a polêmica. Já, já começamos com a polêmica. Ó, você podia estar com todo esse dinheiro pra você. Você podia estar viajando. Eu já te imagino, assim, num iate, jogando dinheiro pra cima, né? Que teoria da conspiração. Tá lá jogando dinheiro com seu marido, saradona de biquíni, com barriga chapadinha, com seis... São coisas tão importantes na vida, né? Assim, podia estar lá tomando um drink, tomando o que você quisesse. Eu até imagino um lugar paradisíaco. Mas você escolheu onze filhos. O que que te deu na telha? O que aconteceu? Não fui eu que escolhi. Escolhemos, né? Então, porque a partir que você monta uma família, você não é mais um. A escolha não é só sua. A escolha é nossa. Pra tudo. Pra absolutamente tudo numa família. Agora, você diz, por que onze? Eu podia estar muito bem viajando. Será que eu ia estar feliz fazendo isso? Porque, olha, é uma coisa polêmica, mas cada filho é uma alegria. E você sabe disso. Cada filho que vem é uma alegria. Uma vez, uma amiga nossa, né Simone? Mãe de dezoito filhos, perguntaram assim pra ela, por que tantos filhos? Ela estava junto com o marido, ela olhou pro marido, deu um beijo nele e disse assim, porque eu o amo. Então, foi muito bonito. E a gente estava presente. Por que não, né? Isso, porque eu o amo. E a filha, tinha uma filha junto, e ela olhou pra filha e falou assim, olha isso. Olha que a beleza que é uma criatura, um ser de Deus. Então, o motivo tá bem claro pra gente, a olhos nus. Então, quando a gente olha uma cena dessa, quando a gente vê uma alegria dessa, tudo compensa, né? Você sabe que eu tenho uma amiga, ela tem cinco, tem trinta anos, tem cinco. Meixará, Lara Lomasi, se ela estiver assistindo aqui, eu tenho um beijo pra ela. Uma vez, perguntaram pra ela isso, no elevador, acho que ela estava no elevador, e alguém falou, ah, que negócio, não tem televisão em casa, tá, 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 aquela conversa de sempre. E ela falou assim, mas por que cinco filhos? Tá doida? Cinco filhos, você é tão novinha desse jeito. Ela tirou o celular com a foto da família inteira, mostrou e falou assim, qual desse você acha que não tinha que ter nascido? Sim. Qual desse que não era pra ter nascido? Deixa eu entender aqui, o que você quer dizer? Ah, por que você não parou no terceiro, não parou no segundo? Qual que você queria matar, quem que não tivesse nascido, então, né? É uma prepotência desse povo, assim, como se quisesse mandar na sua vida e você não pudesse ter mais do que, sei lá, um filho, dois filhos, um cachorro, uma tartaruga, sabe? Você sabe que uma vez, a minha avó, falecida, já me disse uma coisa, quando eu chegava e contava, vó Andréia tá grávida de novo, ela falava assim pra mim, muito bem, filha, melhor mais um do que menos um. Do que menos um. Então, isso é uma frase forte, que choca um pouquinho, mas que faz a pessoa pensar, né, nossa, realmente é melhor mais um do que menos um, né? Igual você disse, qual desses você escolheria pra matar? É isso mesmo, né? É isso. Isso é muito legal da gente estar falando de maternidade, né? Porque é algo, é uma pauta que tá sempre aí, mas às vezes eu acho que as pessoas têm, sei lá, meio pudores ou meio medo, ou certos preconceitos também de falar a respeito disso, né? Eu acho que são preconceitos mesmo, porque as pessoas hoje, toda mentalidade moderna traz pra gente que, de um modo pejorativo a família grande, né? Então, assim, você não tem televisão em casa, você não tem outro tipo de distração, e não é isso, não tem nada a ver com isso, né? Não é só pobre que tem família grande, assim, fica a galera de, ah, só pobre, é só pobre que tem família grande, porque não tem instrução. Não tem outra coisa pra fazer, né? Não sabe, então assim, não é isso, veja bem, muito pelo contrário, né? Na verdade, quando você tá aberto a essa possibilidade, é porque você entendeu o valor da pessoa, né? Então, você não tá instrumentalizando o ato conjugal ou a possibilidade de ter filhos, você não tá, aquilo não tá em benefício de um prazer. Ah, eu quero ser mãe, né? Então, o meu sonho é ser mãe. Aí, eu realizo o meu sonho tendo uma menininha e talvez um menininho, né? Se der sorte, que aí é onde cada um, né? Eu compro uma bonequinha, compro um bonequinho... É bom que a mãe já projeta tudo na filha, o pai projeta tudo no filho, aquela coisa muito saudável... Pronto, acabou, pronto, acabou, né? Agora, quando a gente entende o valor da vida humana, né? Então, não tem viagem de arte, não tem um corpinho saradinho, não tem nada disso, né? Gente, mas eu achei que era isso que importava na vida. Contém ironia aqui, tá? Porque a gente já falou isso, o índice analfabetismo funcionar no Brasil é muito alto. Então, a questão da ironia, tem muita gente que não pega, né? Não vai. Então, isso é o que verdadeiramente importa, assim, né? E o Arthur tava falando uma coisa interessante, dessa coisa de Ah, não é só pobre que tem muito filho, rico também tem... As pessoas não perguntam isso pra vocês, não? Acho que talvez, principalmente pra Andréia, pela quantidade de filhos, né? Assim, é... Ah, também é fácil, né? É, algum comentário tipo isso. Ah, não, é também fácil ter 11 filhos. Porque também rica desse jeito. Você é tão rica desse jeito, Andréia? É assim? Sou, sou super rica. Parou a Ferrari lá embaixo. Sou super rica de saúde, de alegria, de felicidade. Agora, de dinheiro, não. De trabalho, né, Andréia? Muito, muito. Mas de dinheiro, não. As pessoas não entendem que, às vezes, ter 10 filhos custa o mesmo tanto de você ter 3 filhos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos ao McDonald's. Então, igual a Simone falou, se você tem 2 filhos e uma promoção pra um, uma promoçãozinha pra outro. Então, tudo bonitinho. Agora, vai uma família numerosa no McDonald's. É a promoção do dia. É um pra cada um. Pega o refrigerante, divide. E cadê? Onde eles estão tristes? Muito pelo contrário. Estão muito felizes em poder dividir. Sabe que vai ser a promoção. Estão jogando batata no ovo. E é isso aí. Essa alegria que se tem, dificuldade se tem, confusão, briga se tem e muito. Mas eles não conseguem se ver numa família pequena. Por exemplo, olha, eu tenho uma filha que ela ama ficar sozinha. Duas horas. Daí a pouco ela começa. Não, cadê o povo dessa casa? Cadê todo mundo? Viajamos um dia e ela quis ficar maior de idade, ficou em casa. Quando nós chegamos, ela falou assim, mãe, eu nem comi, porque eu não tenho vontade de comer, não tem ninguém aqui em casa. Então, é isso, né? É o valor que, igual a Simone disse, é o valor que começa a representar a vida do outro, a sua própria vida. E são nesses pequenos detalhes que faz a gente feliz, que faz a gente ser uma pessoa mais iluminada, né? Mais complexa. E eu vejo assim, né? Que hoje a gente tem tanta dificuldade na sociedade porque as pessoas são muito egoístas, né? Então, assim, foram educadas pra serem o centro. E quando você tem uma família mais numerosa, é óbvio, você pode ter esse propósito tendo um filho, né? Olha, não, mas eu quero que ele aprenda a dividir, eu quero que ele aprenda a não ser o centro, que ele amadureça, né? Perfeito. Só que o esforço que você vai ter que fazer pra isso é enorme. É maior, né? É enorme. E quando ele tem um irmãozinho, né? Quando ele tem um irmão, automaticamente você já começa, se o pai tiver esta intenção, porque senão, uma vez o Fábio me disse uma coisa e é bem verdade, você pode ter 11 mimados. O Fábio é quem? É o marido dela. O marido da André. Ele falou, ele disse assim, você pode ter 11 mimados, é possível, né? Porque se o valor da família não tá claro, né? Se a família não tem em mente o que ela quer construir, então ela pode fazer esse trabalho, né? De criar 11 mimados. Agora, é mais difícil. Você vai ter que se esforçar mais pra fazer isso. E quando você tem um ou dois filhos, toda sociedade disponibiliza recursos pra você mimar, tá certo? Porque tudo é muito, tem muita oferta no mercado pra você mimar duas ou três crianças, entendeu? Agora, quando você vai tendo mais filhos, é mais fácil você preservar aqueles valores que você tem de solidariedade, de alegria no convívio, né? Da criança aprender que é mais gostoso ela ter ali um carrinho pra brincar junto com todo mundo, do que ela ter um monte de carrinho e ficar sozinha. E brincar sozinha. E ela quer o pai, quer a mãe o tempo inteiro pra brincar com ele porque não tem companhia. Aí acaba tendo que ir pros amiguinhos do condomínio, acaba tendo que dispersar um pouco isso. Porque em casa, às vezes, não tem companhia em casa, né? Não consegue. E isso, os pais, às vezes, falam assim, né? Eu trabalho muito com pais, né? Então, nossa, mas dá muito trabalho, né? Um filho dá muito trabalho. Eu falo, dá mesmo. Dá muito mais do que dois, do que três, do que quatro. É, eu ia perguntar isso. Vai ficando mais fácil com o passar do tempo, André? Vai ficando mais fácil. Tem um vai ajudando o outro ali, né? Vai ficando. É mesmo. Os mais velhos vão cuidando dos mais novos. Conta pra nós um pouquinho dessa dinâmica entre eles. Isso é real. Quando você tem dois filhos, então você tem um pai e uma mãe. Então, é um pra cada. E aí, quando você vai tendo o terceiro filho, quando você vai tendo o quarto filho, quando você... Pronto. Não tem mais o que você fazer, igual a Simone diz, pra mimá-los. Aí, eles acabam se virando sozinhos, né? Então, vai ficando extremamente mais fácil. O mais velho já não... Quando as pessoas me veem, onze filhos. Então, pensa assim, onze fraldas, onze mamadeiras. Não. Não dá pra ser ao mesmo tempo. É um de cada idade, né? Então, por exemplo, o de quatro anos convive com o de vinte, com o de vinte e cinco, com o que diz o... O mais velho tem vinte e cinco. O mais velho tem vinte e nove. Nossa, o mais velho tem vinte e nove. Arrepiei. E o mais novo tem quatro. Quatro anos. Então, é uma convivência muito rica, né? Caramba. Eles conseguem... É uma turma já, né? É um império, praticamente. Eu nunca tive tanta tranquilidade pra sair de casa com onze filhos. Agora, a tranquilidade é muito maior do que quando eu tinha três. Era muito mais difícil. Era assim, nossa, era um empecilho. Quando vai crescendo, eles vão ficando maiores. Agora, eu tenho uma facilidade enorme de deixá-los pra poder fazer as coisas que têm que ser feitas. Isso é muito legal o que você falou, que o pessoal só costuma pensar no lado negativo, né? Então, ah, são onze mamadeiras, é onze vezes o custo. Mas é onze vezes a mão de obra também, né? A mão de obra no sentido de, pô, é mais mão pra poder cuidar. Então, ah, você às vezes não tá... Você tá aqui hoje. Isso que é impressionante. Tipo, a mãe de onze filhos, como é que é? Como é que ela tem tempo pra cuidar de um dos filhos e ainda tá aqui no podcast? É porque a tua casa tá em ordem. Tem gente lá cuidando dos outros filhos que precisam, né? Sim, com certeza, com certeza. Que precisam de atenção. Com certeza. Eles ficam bem entre eles, né? Porque eles já conseguem ter essa dinâmica que, muito provavelmente, com três pequenos, você não consegue ter. Conforme eles vão crescendo, vai ficando diferente. A dinâmica, hoje em casa, é muito mais tranquila do que há dez anos atrás. Nossa, só pra quem tá em casa aí, eu esqueci que eu ia baixar a prensa, a Simone ia filmar, eu baixando. Simone, vamos fingir que eu tô baixando. Vai levantar a prensa. Só pra fazer, vai levantar a prensa, vai estragar o café, pra fingir, né? Não, no final a gente faz outro café, só pra poder filmar. Agora eu vou querer um cafezinho também. Mas, André, você começou o seu primeiro, foi com quantos anos? Eu tinha 17 anos. Bem novinha, né? Gente, e você já é avó, inclusive. Sim, temos duas netinhas já. Duas netinhas. Sim, as minhas duas netas são da idade dos meus dois mais novos, né? É a mesma idade. Nós ficamos, eu e minha filha ficamos grávidas juntas. O mais novo, junto, né? Olha que legal. Ô, Simone... Como é que é isso? Não, e assim... Eu nunca pensei nisso. Que coisa... Não, e assim, é tão doido isso. Eu até gostaria de ouvir a Simone, porque ela já deu curso pra família. Eu acho que você, orientando muitas famílias, você recebe muito essa demanda das... Às vezes a pessoa decide começar a ter filha, então ela tem mil dúvidas, né? Eu tô falando que eu sou exatamente neste lugar, neste momento. E é muito engraçado, o Arthur já teve, né? Tá com o nenenzinho, a Joana tem 11, tem 6 meses, aliás. E aí, pra uma pessoa que tá de fora, vivendo no mundo, parece que isso é uma bolha. Entende? Parece que esse universo é uma bolha. Esse universo da grande família parece ser uma bolha. Porque isso vai na total contra-intuição do mundo moderno. Sim. Então, o mundo moderno é assim, se você for profundamente generoso, você tem dois. E aí, você já está abrindo mão da sua vida pessoal, da sua profissão, do seu corpo, do seu dinheiro. Nossa, como eu sou uma pessoa boa pro mundo, eu tenho dois filhos, né? Então, assim, como que é mostrar pras pessoas, ô Simone, que isso é o natural? Tipo, antinatural que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje a gente vive um tempo que você tem que mostrar que a grama é verde, falar que a grama é verde. Como é que você vê isso? Então, mas eu acho que a gente começa, não é exatamente por aí, entendeu? Então, assim, a gente vai trabalhando pra que as pessoas entendam o que significa ser pai e mãe. Porque antes disso, Lara, eu acho que tem uma questão aí que é esse egoísmo na paternidade, na maternidade. Nós nem percebemos isso, a maioria das pessoas nem percebe isso. Mas tem um filho pra se realizar. Sim. Então, assim, eu quero, ai, o meu sonho é ter um filho, né? Mas a gente pode pensar, o meu sonho é ter um cachorro, né? O meu sonho é visitar tal lugar, né? Então, uma pessoa, ela não tá aí pra realizar um sonho de alguém. Ela é uma pessoa, né? A pessoa é uma pessoa, é algo muito sério, entendeu? Então, assim, quando você começa a mostrar pras pessoas, mostrar pro pai, mostrar pra mãe, a grandeza que é. É um milagre. A grandeza que é ter a vida de alguém na sua mão, porque você tem a vida dessa pessoa na sua mão quando você é mãe, né? Então, assim, olha que oportunidade você tá tendo, que maravilha que é essa. Quando as pessoas... É uma pessoa que é 100% dependente de você, assim. 100%. 100%. 100%. Pra viver, né? Pra sobreviver, eu costumo dizer, e pra aprender a viver. Porque também não é como um cachorrinho, que você deixa ali, põe a razão e ele se vira. Você vai precisar ensinar todas as coisas, todos os passos, né? Então, quando você vai despertando as pessoas pra isso, aí elas vão vendo a grandeza de ter filhos, né? Eu, uma vez fiz uma live com a Andrea e depois uma seguidora, né? Veio me fazer exatamente a pergunta que você fez pra ela. Ela falou assim, ah, mas o marido dela é juiz, né? Fica parecendo. Eles têm condição financeira. Eu falei, gente, mas espera um pouquinho. As pessoas pensam assim, olha, tá bom, um juiz que tem dois filhos, três filhos, ok, né? Agora, 11 filhos, né? Quer dizer, é bastante, não é essa a questão. Falei, não, não tem nada a ver com a questão financeira. Tem a ver com a grandeza e com a beleza, com a alegria que é você ter filhos, né? Então, acho que o trabalho com a família, Lara, precisa ser muito dos princípios, sabe? Das virtudes. Das virtudes, de entender o que é a vida, de ter uma ideia, assim, até do que é a pessoa humana, né? Até porque, a gente conversava isso agora há pouco, eu conversava com o Jorge e a Thaís, geralmente o que a gente espera que o filho vá fazer é uma projeção do que nós somos. Então, a gente quer assim, eu vou dar pro meu filho tudo o que eu não tive. Aí você projeta nele. Aí compra aquele tênis que custa 200 reais pra um neném de dois meses, sabe? Aquelas coisas caríssimas. Filho, você vai fazer medicina porque eu sempre sonhei de formar médico, mas eu não segui por esse caminho, mas você vai seguir. Mas você vai seguir, você vai ser tudo o que eu não fui. E aí você dá aquele presente caro pro menino, o menino vai e brinca com a caixa. Mas exatamente. Ele queria ir a caixa, ele não tava querendo aquele negócio caro, ele quer você. E você não custa dinheiro, né? Mas sabe, Lara, criança é simples. Nós é que complicamos. A criança é simples, não é, André? Sim, muito simples. A criança é muito simples. A criança se contenta com muito pouco, mas é que nós criamos as necessidades, entendeu? Então, assim, às vezes a mãe fala assim, ah, não, mas eu preciso trabalhar esse tanto, tal, 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 porque é difícil manter a casa. É difícil manter do modo que você se propõe a manter, né? Porque se a gente for pensar no que é necessário mesmo, poderia ser bem menos, entendeu? Então, assim, a gente não pode também projetar, não tenho nada contra que a mãe trabalhe, que tenha sua atividade profissional. Eu mesma sempre tive, né? E tudo bem. Mas a gente não pode usar isso como desculpa, entendeu? Então, uma coisa é a sua atividade profissional, outra coisa é a sua família. Então, não significa que você está trabalhando porque você precisa sustentar. Então, eu vou trabalhar muito, não posso ter mais um filho, porque imagina, eu mal consigo sustentar um, como que eu vou sustentar dois, três, quatro? Tem uma coisa que eu ouço muito, né? Imagino que vocês, muito mais do que eu, né? Que é aquela coisa do tipo, ah, mas por que colocar mais uma criança nesse mundo? Entendeu? Tipo, olha, olha para o mundo a sua volta. Para melhorar o mundo. Olha para o mundo a sua volta, a sua degradação, por que continuar, por que botar mais, sabe? Por que botar mais filho no mundo? Eu não sei se vocês vão me responder mais por esse caminho, mas eu fico pensando assim, eu falei, cara, nossos avós, eles sobreviveram guerras, sobreviveram um monte de coisa, assim, o mundo era tão pior, do ponto de vista até do capitalismo, das coisas todas, assim, hoje a gente tem tanta facilidade. Cara, antes não existia, sei lá, antes da privada, eu cagava no chão, cara, num buraco, entendeu? Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem tudo, a gente sabe, pô, a gente consegue guardar uma comida na geladeira, sabe que não vai apodrecer o negócio, entendeu? Sim. E aí fica esse questionamento, né? O que você responde? Você me respondeu assim, no mundo que a gente está, por que não ter mais uma pessoa boa? Por que não? Por que deixar só um? Só posso ter cinco bons. Então é isso mesmo, né? Então, ai, mas é tudo muito difícil. Gente, minha avó não tinha fralda descartável, minha avó não tinha máquina de lavar roupa, minha avó não tinha máquina de lavar louça, e teve seis, sete, oito filhos. Qual que é a dificuldade que nós temos hoje? É igual a Simone disse, é que nós criamos necessidade. Sabe uma reportagem, essa semana, não sei aonde, mas que dizia que ter um filho aqui em São Paulo, até 18 anos, você gastaria dois milhões de reais. Eu falei assim, bom, eu sou péssima de matemática, mas os meus onze filhos, os meus jovens, acho que nem a metade, né? É, com certeza absoluta, nem perto da metade. Então, cadê? Onde está essa conta? Quem fez essa conta? Qual é a necessidade que uma criança tem para se ter essa conta? Não, uma criança não tem muita necessidade. Nós é que criamos essa necessidade. É o tênis, é o brinquedo, é o curso de medicina. É o brinquedo que vai ficar lá no canto, que eles vão brincar cinco minutos. E vão quebrar. Então, é isso. Vê por esse lado, né? Da simplicidade. A gente complica. Nós estamos num mundo que não é natural, é antinatural. O natural era antes, né? As famílias eram maiores antigamente. Depois, elas encolheram e agora está voltando um pouquinho. Será que não é natural isso? Porque esse movimento muito legal que a gente vê, principalmente dessas mães de Instagram, né? A gente tem um crescimento, um boom dessas mães, né? Falando de maternidade real e tal, porque a gente vai ver realmente as famílias. A gente não tem mais tio daqui a pouco, não tem mais primo. As famílias estão encurtando, né? As famílias estão verticais, elas não estão mais horizontais, né? Exato. Você vê a tristeza que foi outro dia em casa, um filho chegou com um amigo, Caio. E eu conversando com o Caio, ele estava encantado lá em casa. Eu falei, Caio, você tem irmão? Não, não tenho. Ah, você é filho único. Sim, Andréia. E meu pai e minha mãe são filhos únicos também, então eu não tenho nem tio nem primo. Gente, aquilo me deu uma angústia. Aquilo me deu uma angústia. E ele ficou em casa o dia todo, já voltou várias vezes. Quer dizer, porque está se vivendo um antinatural. É, e você pensa assim, é uma pessoa sozinha. Sozinha. Porque o pai e a mãe não vão durar pra sempre. Né? E aí, não tem ninguém com vínculo de sangue onde se apoiar. É tão óbvio, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, uma hora os seus pais se vão. Sim. E quem vai ficar ali com você? Você não tem um irmão pra dividir a tristeza de perder seu pai e sua mãe. Ou pra dividir... Você não tem. Entendeu? Então, assim, é muito triste essa situação. E sabe, Arthur, eu penso assim. Por que que o mundo está como está? Por que que a gente chegou a esse ponto? Então, tem uma série de porquês. Tem uma série de interesses envolvidos nisso. Sem dúvida nenhuma. Acabar com a família. E tal, tal, tal. E nós fomos rumando para o egoísmo. Então, é conforto. É prazer. Facilidade. É aproveitar a vida. É viajar ao mundo. É vida fácil. Sabe, então, você... Hoje eu vejo, assim, com muita tristeza mesmo. Eu vejo as famílias, a maioria. Puxa, você passa na padaria. Compre um bolo. Aí tem lá a casa que faz o bolo caseiro. A casa do bolo caseiro. Sim. Você vai lá e compra o bolo caseiro. Ai, é igualzinho da minha avó. Não é. Não é. Desculpa. Não é. Entendeu? E na minha casa tem uma coisa. É igual a pipoca que tu faz em casa que nunca é igual a do cinema. Não tem jeito. Não vai sair igual. Não sai. Tem um amigo meu que ele sai e ele vai no cinema só pra comprar a pipoca do cinema. E volta pra casa e vem em casa. Gente, cinemas. Fica a dica que eu leve pra vocês, né? Faça um delivery. O que que acontece? Se você fez um bolo em casa, não é só o bolo. É o cheiro que fica na casa. Entendeu? A criança chega e ela já fala, mãe, o que que você fez? Então, assim, essa é a coisa. A gente precisa resgatar algumas coisas. O egoísmo. Ah, não. Eu vou lá e imagina. Eu vou gastar tempo. Eu vou gastar dinheiro. Eu vou fazer. Então, as pessoas estão muito práticas. Quando você tem uma família mais numerosa, normalmente as pessoas que têm uma família mais numerosa já têm outros valores. Essa que é a verdade. Então, às vezes, eu fico pensando assim, olha, nós precisamos povoar este mundo de bons valores. De pessoas que lutem por conquistar virtudes. Pessoas que não estejam interessadas em vida cômoda. Então, eu acho maravilhoso quando você tem dois, três, dez filhos e cria bem os filhos. Cria com valores. Porque, ah, por que que nós vamos colocar nesse mundo? Para melhorar o mundo, ué? Alguém precisa fazer isso. Alguém precisa fazer o trabalho duro, né? Precisa melhorar esse mundo, né, André? Então, acho que tem que ter um pouco essa visão, né? E vocês estão falando da família, né? Sempre voltando para a família. Então, pensando em família, o papel do marido nesse ponto aí é muito importante também. Como que é isso? De o cara topar isso também, né? Sim, porque se não topar... Não tem. Não tem. Não tem. É isso aí. Não, mas isso é muito... Matemática básica. Não, mas isso é muito sério. Eu escuto muito as mães falarem, olha, eu queria outro filho, mas o meu marido não quer. Eu penso assim, bem prático. Não quer, não tenha. Porque não dá para você criar um filho sozinha. Não dá para você ter uma responsabilidade sozinha. Ou são os dois, ou não tem. Então, isso tem que ser uma parceria. Porque o pai e a mãe, eles são parceiros em tudo, numa educação de um filho. Porque se um só assume a educação... Claro que às vezes um assume mais porque o outro tem outro trabalho. Não tem problema nisso. Mas que conversem sobre a educação do filho. Se um só se interessa em passar para o filho virtudes, que seja uma pessoa boa e o outro não está nem aí, não sai a educação. Não tem um projeto educativo. Aí é o problema. Então, se um não quer, não tenha filho. Agora, é legal você escutar o porquê que a pessoa não quer. Os argumentos do outro. Porque talvez você tenha uma mãe estressada em casa. Uma mãe que grita. Uma mãe que reclama que não tem tempo para o outro. O que o marido pensa? Gente, essa mulher já está desse jeito. E ela quer ter outro filho. Não, espera aí. Eu já estou descanteio aqui no negócio. Mais um, então não vou dar conta. Então, a gente tem que fazer a pessoa refletir o porquê das coisas. Nossa, isso que você falou foi muito importante. Tipo, o cara sente que ele está para escanteio. Deixa eu perguntar uma coisa. Vou jogar para as duas, assim. E aí, quem quiser pegar a palavra, já passa para a outra. Que é tipo assim, como ter três ou onze filhos, ou sei lá, x filhos, e não deixar o marido para escanteio, número um, e não se deixar para escanteio? Posso responder? Por favor. Mas eu gostaria de ouvir as duas. Então, joguem uma para a outra. Porque essa eu acho que é a grande pergunta, né? Você sabe por que, Lara? A gente na vida tem que ter prioridade. Qual que é a sua prioridade? Aquilo que é a sua prioridade, você consegue fazer. Vai falar para mim que você em um casamento amanhã, você precisa comprar um sapato. Você vai fazer das tribo coração para ir no shopping comprar um sapato? Porque é a sua prioridade comprar um sapato. Então, a partir do momento que a gente tem uma prioridade, isso sai. Ai, quer ver que bonitinho que foi esse nó de semana, a gente viajou. E o meu filho de quatro anos perguntou assim, mamãe, de quem você gosta mais? De mim ou do papai? Do papai. Ai, eu falei assim, então, Álvaro, são amores diferentes. Ele olhou para mim e falou assim, eu não quero saber isso, eu quero saber de quem você gosta mais? De mim ou do papai? Aquela fase perguntada. Ai, eu olhei bem e falei assim, do papai. Ah, eu sabia que você ia responder isso. Por isso que você dorme com ele e não dorme comigo, né mãe? Gente, a criança é tão simples, meu Deus do céu. Simples assim. Mas tem que ser assim, não tem? O marido tem que vir antes dos filhos, por isso que não é saudável. O que a Andrea estava falando, eu acho que assim, é o básico. É o básico, mas é aquela coisa, né? O óbvio tem que ser dito. Porque o que acontece hoje em dia, as pessoas casam, porque escolheram livremente aquela pessoa, se apaixonaram, casam, e quando tem o filho, focam no filho. Esquecem o outro. Esquecem do outro. Primeiro são os filhos, nesse caso. Mas é que o filho saiu da minha barriga. O marido não é nem parente, né? Sangue no sangue. O marido não é nem parente, afinal de contas. Então, assim, não. Eu escolhi essa pessoa pra ser o meu parceiro da vida. Ele é que vai ser o meu parceiro. O meu filho não é meu, tá certo? O filho, isso eu sempre falei pros meus filhos e eles já sabem decora. Eu falo assim, ó, vocês são emprestados, tá certo? Então, assim, a gente recebe, é um presente enorme, é um dom maravilhoso. Você educa, você acompanha, você vai estar sempre ali. Mas o sonho de todo pai, toda mãe, é que o filho voe. A gente não é pra ter o filho embaixo da asa, tá certo? Então, assim, aquele filho, ele tá ali emprestado. Lá em casa, até por causa da nossa fé, eu falo, Deus me emprestou e o meu papel é deixar vocês prontinhos pra voltar pra ele. Ah, mas não dá uma dorzinha no coração, vai saindo um, vai saindo o outro. Olha, dá uma alegria tão grande. Não, na verdade, eu tô aqui bancando o advogado de água, vocês não percebendo, né? Fazendo as perguntas que as pessoas sempre falam. A minha filha segunda casou, agora em janeiro, né? E foi uma alegria tão grande. Então, assim, algumas pessoas falavam, ai, você vai passar na frente do quarto dela, né? É, você vai sentir, olha, passou 15 dias, o quarto dela virou um escritório. Escritório incrível, né? Já tava em tempo, jogou, trabalhando. Tava precisando daquele espaço. Finalmente, minha filha, demorou. Pelo amor de Deus, que eu quero botar meu computador ali. Mas você sabe, Lara, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, o marido em primeiro lugar, o que vem na mente das pessoas? Que o tempo que uma mãe tem, o tempo físico é do marido. Não é isso. Se eu tenho um bebê pequeno, se eu tenho um bebê recém-nascido, se eu tenho criança. Gente, 99% do meu tempo, vai ser do bebê, não tem jeito. Vai ser do bebê, não tem jeito, 24 horas. Ele precisa disso. O que acontece, se essa prioridade está bem definida na minha cabeça, ele é prioridade. Então, você começa ali, atos pequenos, gestos. Olha, o papai gosta disso, vamos deixar pra ele. Olha, o papai vai chegar. Você começa já, a sua prioridade é ensinar as crianças também essa coisa, né? E às vezes é simples, né, Andréia? É dar um beijo. Sim. É falar que ama. Falar que sentiu falta. Deixá-lo participar do neném ali, do cuidado com o neném. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou ter que dedicar um tempo enorme. Olha, ele é adulto. Ele sabe o que está acontecendo ali, ele participa da situação. Quando você tem um filho pequeno, é de fato cansativo. Teria muita imaturidade da parte dele, ele querer que você dividisse ao mesmo tempo com o neném ainda, né? Não tem como. Mas eu acho que isso deve ter demais. Muito. O cara que olha e fala assim, você me deixou de lá, depois nasceu o neném. Você fala, nossa, muito bem, né? O que significa que eu sou uma boa mãe, porque... E tem ao contrário também, viu? Tem maridos que se dedicam muito ao filho e esquece também da esposa. Isso eu escuto demais. É mesmo? Eu também é novidade. Eu escuto muito isso, muito isso. Olha, eu convido pra sair, eu convido pra assistir um filme, mas não. Ele tá focado, medo da criança parar de respirar. Meu Deus, os maridos! Sim, mas eu posso te falar uma coisa, Lara? Isso é um fenômeno que tá acontecendo, mas as mulheres têm culpa nisso. Sim, porque são papéis trocados, né? Porque a mulher hoje, ela impede o marido de ser pai. Ela quer que o marido seja pãe. Sim. Acabei de criar o termo. Ele tem que ser mãe, entendeu? Por quê? Ai, você é bruto! Olha como você tá pegando! Você tá trocando não sei o quê. Não deixa nem trocar, não deixa eu dar banho, não deixa eu... Ai, não, banho! Deixa que eu dou banho, porque... É o seguinte... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Deixa eu dar banho. A criança... A Alana, nesse momento, tá olhando assim... Hum, deixa eu escutar. A criança precisa de mãe e precisa de pai. A mãe tem o jeito dela de cuidar e o pai tem o jeito dele. Amém! Graças a Deus! Graças a Deus! Aí as mães vão tirando tanto essa iniciativa do pai, essa espontaneidade do pai, que pro pai acertar, ele começa a ficar tão preocupado quanto a mãe. Entende? Entende. Então, fica uma coisa tão doida. Eu, trabalhando com a orientação de famílias em escola, eu trabalhei muito tempo com escola de educação infantil, e eu olhava assim, eu falava, gente, quem é a mãe e quem é o pai da criança? Porque tinha uma mãe de saia e uma mãe de calça, sabe aquela coisa? Você fala assim, bom, por que os dois traziam uma preocupação tão feminina em relação ao bebê? E você percebe que isso é uma coisa, uma exigência da mãe. Então, eu falo muito pras mães, eu falo, deixem os pais serem pais. Ah, mas ele é grosseiro. Ué! Tem que ser. A paciência, o homem é um pouco mais grosseiro que o homem é mesmo, tudo bem, acontece, né? Não, e é legal, porque as próprias crianças já crescem sabendo a diferença do masculino e do feminino. Foi assim, malenário, já, né? Sim, sim. É muito legal, porque a criança deitava no meu colo e falava assim, ai, o colo da mamãe é macio, ai, o colo do papai é tão duro. Que bom! Já sabe a diferença. Mas o papai é o cara das brincadeiras ali, da zoeira, e a mamãe já, ai, a mamãe tá mais firme ali, já dá mais bronca, não sei. Outro dia, eles saíram de casa pra passear, sabe, Deus, o que foram fazer com o pai, né? Daí, a pouco, voltaram, uma ralada, né? O joelho ralado, e o outro falando assim, não fala pra mamãe que acordeu. Mas é isso, é isso. E o que tinha acontecido? Eu não descobriu. Então, eles tinham ido numa rampa de bicicleta, aí não deu muito certo e saíam, né? Aquelas brincadas, amores brutos. Mas é isso, a criança necessita. Os brutos também amam. Os brutos também amam, exato. Mas a criança, desde bebezinho, ela tem que saber a diferença de um colo feminino, de um colo masculino. Tem essas diferenças, né? Tem. E é assim que eles vão crescendo e vão aprendendo, e não virar essa confusão que tá virando outro, né? Vão se identificando, o menino vai se identificando, a menina também vai se sentindo atraída por aquele outro modo de ser. Então, assim, faz parte do desenvolvimento. Eu não sei se foi só depois que eu me tornei pai e tal, mas a gente começa a perceber na rua, assim, né? É igual, ah, minha esposa ficou grávida. Eu falei, nossa, tem muita grávida. Aí você vê todo mundo. Todo mundo tá grávida. Aí tem um monte de grávida. Aí você já vai ver um neném onde nem achava que tinha neném. Aí tem sempre um neném, assim, no colo e tal. E é legal essa questão do referencial mesmo, que você vai percebendo. Teve uma vez, esse foi clássico, assim, a gente tava em Brasília. E a gente tava num parque, sei lá, tem muito campo aberto, assim, uns parques e tal. E a gente viu, tipo, uma família com dois filhos e tal, menino e menino, regulando a mesma idade, assim, pequenininho e tal, aprendendo a andar de bicicleta. Cara, era muito engraçado, porque a menina, ela é toda jeitosinha com a bicicleta, devagarzinho, não sei o que, descendo com toda calma, assim, com cuidado e tal, tirando a rodinha ali. Cara, e o garoto já foi na toda na rampa pra se estabacar. Aí eu falei, caraca, mas é isso, é essência, assim, tipo, é menino, cara, deixa o menino ser menino, deixa a menina ser menina. E aí, hoje em dia, a gente tem toda essa classe artística, essa coisa toda, ah, não, tem que ser, a gente tem que ter criado de forma neutra, então você tem roupa neutra. Mas acontece que você tá... Você tem coisas neutras, eu não posso usar rosa na minha filha, porque eu tô, tipo, colocando, impondo ela alguma coisa que lá na frente ela vai decidir. Como é que é isso? É uma loucura, né, muito grande. Gente, isso que a gente tá vivendo é uma loucura, assim, muito grande. Eu considero um absurdo, porque, na verdade, você tá sendo injusto com as crianças. Quando você parte do princípio que você tem que dar o mesmo estímulo, tratar exatamente do mesmo jeito... Como se fosse todo mundo igual, né? Como se fosse todo mundo igual. Você não tá dando pra criança aquilo que ela precisa. Essa que é a questão. E justiça é você dar pra cada um o que cada um precisa. Sim. Segundo a necessidade. Então, assim, eu tenho... As duas mais velhas são mulheres e o mais novo, o menino, o homem, agora, né? Mas, assim, era visível a diferença deles. Não tem como. Não tem cultura que mude... Que mude. Não, que tenha poder de ação, assim... Não tem doutrinação que queira mudar. Em dois meses, entendeu? Você fala, não é... Já é assim. Era assim na minha barriga. Isso que eu ia falar. Na barriga eu percebia a diferença. Caramba, velho. Na barriga. Esse eu não vou ter a vivência pra poder questionar. Na gravidez, eu falava, gente... É menino. Incrível como é menino isso daqui. Não para. Entendeu? Não para. Mas tem um negócio muito louco. O pessoal na rua, às vezes, olha pra uma barriga e não agrava e fala... Hum... Menino. Só por causa do formato. Tá pontuda. Eu não sei se existe isso. Mas fala que é mais pontuda, tá mais redonda e tal. É, tem gente que fala. Eu nunca consegui... Pelo formato, nunca... Nunca me... Mas, assim... É fake news. Fake news, galera. Essa percepção... E depois você vê... Você tá falando de bicicleta. O Giovanni, que é o meu filho, ele com três aninhos andava de bicicleta sem rodinha. Mas, assim, com uma habilidade que eu falava... Jesus, né? Eu fazia assim... Cuida, porque... Sim. Não conseguia correr atrás mais da bicicletinha dele, entendeu? As meninas demoraram mais. São mais cautelosas, né? Estão um pouquinho, né? Um pouquinho mais medrosas e tal. Mesmo que a mais velha, a Isa, vocês conhecem aqui, ela é bem arrojada, ela é bem atirada. Mas, assim, mesmo assim, não foi tão rápido como o Gi. Agora, eles são diferentes. Então, não tem como. E a mesma coisa de eu querer que o pai haja como a mãe. Inclusive, a Isa é diferente da tua outra filha também. E as duas são meninas. É porque tem a personalidade, né? Que é algo muito maior ainda. Agora, veja. Em casa, por exemplo, o primeiro banho dos meus filhos sempre foi o meu marido que deu. Ele fazia questão. Que graça. Ele não abria a mão. Ele falava assim... Não. Fica nove meses na sua barriga. Me deixa agora curtir. Nove meses na sua barriga. Tenho crédito de nove meses. Agora, eu não vou dar um banho. Vou usar essa na próxima. Ele queria ter um... Boa. Agora, munido de argumentos. E o que que acontecia? Então, primeiro banho, vem a enfermeira lá no quarto pra ela dar o banho pra ensinar, né? Aí, ela veio e deu lá. Aí, chegou em casa. Eu falei pra ele, você tem certeza? Porque minha mãe falou que pode dar. De jeito nenhum. Se a sua mãe quiser vir assistir, ela pode. Ela pode dar o segundo banho. O segundo dela. O terceiro do seu pai. Você que sabe. Mas, o primeiro sou eu. E foi tão legal. Gente, isso fez tanto... Assim, fez tanto sentido pra ele e pras crianças. Porque, assim, o primeiro banho foi o que dei. O primeiro banho foi o que dei. Então, assim, eu acho bacana. E, lógico, teve lá as dificuldades dele. Mas, ele se virou super bem. Entendeu? E eu uso a seguinte... Não afogou a criança, não. Não. Todos vivos aí. Também, os que estão no céu. Não foi por causa disso. Foi antes de nascer. Ele não afogou nenhum. Então, assim. E o que que eu acho bacana, né? Que foi do jeito dele. Eu costumo usar, assim. Quando eu vejo que eu não vou dar conta. Que eu vou dar um palpite. Eu saio de perto. Entendeu? Se eu não vou deixar ele ser pai... Também não vou atrapalhar. Então, eu saio de perto. Se eu vou atrapalhar... Eu vejo uma coisa que eu não tô gostando muito. Que eu vou ficar com medo. Então, eu falo, deixa eu ir embora. Porque ele é responsável. Ele ama as crianças tanto quanto eu. Você confia nele. Eu acho que é muito importante. Esse é o problema. Hoje, as mães não confiam. Por quê? Porque ninguém faz melhor do que eu. Olha, quer ver uma coisa. O pai tem muita dificuldade em combinar roupas, né? Então, põe nas crianças. As fotos que eu tenho em casa, que o Fábio levava as crianças pra me visitar na maternidade, é de chorar. Mas, bom, que legal. Tem uma história legal. Porque faz parte da natureza do homem. A maioria, não é 100%, que tem aqueles que... Ah, o meu marido combina bem roupas. Então, tem aqueles que combinam. Mas, não se preocupam com isso. Não tem problema. Porque a criança vai... Por que isso é importante de alguma forma? A criança vai ser menos ou mais, porque a roupa não tá combinando. E, hoje em dia, a mãe não deixa. Porque, tá bom, o pai põe a fralda de trás pra frente. Põe o bora que não combina com a cara. Não acontece nada. Só que nós, mães, achamos que isso é o fim do mundo. E vamos impedindo o pai... De participar. Olha só, vamos impedindo o pai de participar. Só que, quando chega naquela fase que a gente sabe, na pré-adolescência, na adolescência, o que uma mãe precisa? Ela precisa de um pai. Precisa de um pai ali. Só que não tem mais esse pai. Porque esse pai não tem vínculo. Já foi milado desde o... Ele não tem vínculo educativo com esse filho. Aí, na hora que você mais precisa, você não tem. Então, as mães de bebês pequenos têm que pensar a longo prazo. Porque nós afastamos, depois nós queremos de volta. Eu acho que isso que você tá falando, Andressa. Acho que é importante isso. Mães e pais têm que pensar. Ponto. Entendeu? Porque, assim, hoje em dia, as pessoas criam os filhos, assim, como se fosse um petzinho. A toque de caixa. E é um negócio meio assim, a toque de caixa. Não pensa muito, né? Eu tenho que trabalhar. Eu vou deixar aqui, vou deixar ali. Levo com a mala pra casa da avó. Fica na casa da avó. Depois, outro passa e busca. A criança vem dormindo pra escola. A criança dormiu no quarto, lá em casa. Acorda na escola, olhando pra casa da professora. Você fala, meu Deus, coitada dessa criança, né? Não tem... É como se a criança estivesse atrapalhando os pais o tempo inteiro, né? Às vezes eu uso uma metáfora, assim. Então, eu falo, olha, é como se eu estivesse carregando uma malinha. Aí, ela tá sempre comigo, mas é bom. É bom, porque você sai com ela dormindo, leva pra cá, leva pra lá. A criança não sabe o que tá acontecendo. Não tem rotina, né? Agora, precisa pensar que tipo de pessoa eu quero formar. Então, quem eu tô formando aqui? Porque quando a gente tem isso claro, começa a ficar claro muita coisa. Você começa a ver que sozinha você não dá conta. Sabe? Que você e o seu marido, né? Então, mas o pai, ele vai participar como? Em todas as decisões. De quando estamos juntos, estamos fazendo uma coisa juntos. Que a criança perceba que não adianta pedir pra mãe e não conseguiu e vai pedir pro pai. É uma equipe. Porque a meta tá combinada. Todo mundo tá trabalhando com o mesmo objetivo. Então, ó, não adianta. Pediu pra mamãe e foi não, nem adianta pedir pro papai. E o contrário. Que legal. Então, acho que quando os pais pensam, quando eles planejam, quando eles projetam. Gente, é maravilhoso. Assim, é um crescimento pra família inteira. Não tem como você pensar que você perdeu tempo. Ah, se eu tivesse tido menos filhos ou se eu tivesse continuado a minha profissão hoje, eu seria XYZ, né? Não. Porque a pessoa que você é hoje, você não seria de jeito nenhum se você não tivesse passado por esse processo. Sim. Né? Então, eu acho que isso que a Andrea tá falando é pensar a longo prazo. Porque educação não é uma coisa de dia seguinte. Não. É um processo longo, árduo, tá? Então, assim, é fácil ter... Que dá uns frutos maravilhosos, né? É fácil ter 11 filhos, André? Não, lógico que não. Claro que não. Não é fácil ter um, não é fácil ter dois, não é fácil ter 11, gente. Difícil ter filho. Mas acho que a pergunta é, compensa no fim? Essa que é a pergunta, né? Porque é fácil. É claro que não é fácil. Antes da Andrea aqui responder, eu queria pedir pra você deixar o seu like, né? Se você tá gostando desse conteúdo tão incrível que a gente tá aqui falando, né? Trazendo esse debate aí pra mesa. Então, por favor, deixa o seu like, digita aí nos comentários o que você tá achando. Você que tá nos assistindo aí ao vivo. É muito importante pra gente. Vamos lá, Andrea. Isso, Simone. É muito importante, né? Pensar na educação. Mas, não só pensar, a gente tem que conversar, né? Sim. A comunicação entre um pai e uma mãe é importantérrimo. Não sei se existe essa palavra lá. Já existe agora. Acabou de ganhar. Tem no Volpe. Tem no Volpe no Registro Superlativo. Mas é muito importante. Porque a gente vive uma correria que a gente não tem tempo pra nada. Nem pra conversar. Nem pra conversar. E como que a gente vai pensar numa educação de um filho sem a maldita condição? Comunicação. Andrea, você fala do seu... Você não falou o nome dele uma vez. No entanto, eu já me sinto... Até porque não é o foco, né? É claro. Não tô... Isso não é uma crítica. Mas, assim, dá pra ver no seu olhinho. Eu não sei quem tá aqui vendo na câmera. Mas dá pra ver no seu olhinho uma... Uma sinergia. Tipo, é meu parceiro de vida. E você já tem netos. Então, quer dizer, não é pra falar que conheceu ontem, tá no fogo da paixão, né? Já foram 11 filhos e dois netos. Como que é a parte do relacionamento do casal com os filhos? Assim, o namoro, essa parte do momento a dois. Como vocês manejam isso? Então, pergunto assim... Perguntam muito pra mim. Mas vocês têm tempo? Eu respondo assim, não e cru. Mas se a gente não tivesse tempo, como que ia ter 11? Olha, eu acho que a gente não ia. Essa é boa. Não ia. Olha, capacidade argumentativa, nota 10. Ela é colérica. São duas. São duas coléricas. Mas é isso. Igual a gente dizia, né? É a prioridade. Qual que é a prioridade, gente? Se a prioridade é o marido, se a prioridade é a esposa, tempo a gente acha. Tem pra gente que faz isso, né? E os filhos gostam... Amam. Os filhos amam que os pais se veem bem. Eles amam. Então, eles adoram... Por mais que eles tenham ciúme... Agora eu vou falar da Isa, tá? Por favor. Ao vivo. Por favor, por favor. Porque a Isa trabalha aqui na Brasil Guaralhama. A Isa não vai assistir isso. A gente sentava assim, eu e o Rogério, sentado perto, ela vinha no meio, sabe? Sim. Vinha com a cabecinha no meio, assim. Já consegui até imaginar, Isa. Pequenininha. Ela vinha. Eu quero sentar aqui, ela falava, né? Aí o Rogério falava assim, não, não. Aqui é o lugar da mamãe. Você senta aqui. Pegava ele, ela às vezes no colo, assim, na perna dele. Mas eu perto dele, né? E isso é uma coisa muito legal, porque eles vão crescendo com essa realidade. Com referência. E eles amam. É um detalhe só, né? Eles crescem com segurança, né? Meu pai e minha mãe se amam. Então, eles têm segurança. Então, eu estou seguro. Uma casa em que o pai e a mãe não se amam. Se desautorizam o tempo inteiro. O tempo todo com brigas. Como que a criança se sente? Eu sou culpada de tudo. Eu sou isso. É por causa de mim que está acontecendo isso. Então, quer dizer, a segurança vai no chinelo. E se o pai vai embora? É o papai. Pra ele, sou eu. E depois, nós dois amamos muito vocês três. Então, a gente é capaz de dar vida por eles. Entendeu? Mas, eles sabem que tem... Tem hierarquia. Tem hierarquia. Eles brincam com o meu marido. Eles brincam comigo. Agora que eles são adultos, né? Isso virou brincadeira entre nós. Ah, imagina que o Rogério... O Giovanni fala assim. Às vezes, ele fala ao papai e a mãe. Ele fala assim. Imagina que o Rogério vai falar isso da Simone. Que graça. Então, assim. Mas, porque eles entendem que existe um laço. E, Tinho. E, Tinho, de quem você acha que eu gosto mais? De você ou da sua mãe? Ele falou assim. Da minha mãe? Aí, ele é da sua mãe. Ele falou. Graças a Deus, né? O menino respondeu. Tipo, graças a Deus. Nem sim. Você vai gostar mais de mim? Que peso pra mim? Pelo amor de Deus, né? Não. Isso é importante. Uma vez em casa, as crianças eram pequenas ainda. E a gente teve uma discussão. Eu e o Fábio tivemos uma discussão na frente das crianças. Que não é o ideal. Porém, vida real, isso acontece. E aí, um dos filhos... E o Fábio, acho que me deu uma resposta meio grosseira. E um dos filhos, o João, olhou pro Fábio e disse assim, briga comigo, mas não briga com a minha mãe. Então, é isso. Eles sentem ameaçados, né? Com a mamãe. Faune. Falta isso. E uma coisa... Uma dica legal, né? A gente... Acontece discussão na frente dos filhos, o que não é ideal. Lógico que acontece. Porque nós somos seres humanos e somos pessoas. Não tem jeito. Mas uma dica legal. Se acontecer uma discussão na frente de um filho, que a reconciliação também seja na frente do filho. Por quê? O que acontece? Houve uma discussão... Nossa, lição pra vida. Houve uma discussão. A criança sai pra escola. Você e o seu marido se reconciliam. Só que na imagem... A imagem que ficou pra ele é de uma briga. O medo vai ser esse, né? Então, houve uma discussão. Ok. Mas que a reconciliação seja na frente da criança. Pra ela ver também como que funciona a vida. É assim que funciona. Isso é muito legal, né? Você pode até dizer. Falar, olha... Agora a gente já conversou. Porque eventualmente acontece se você não consegue dar um retorno pra criança, né? Mostra. Então, acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu queria só aproveitar pra perguntar. Dentro desse assunto de quantidade de filhos, né? Chegou um ponto da tua vida, André, que talvez não sei a família, ou próprios médicos mesmo, né? Chegaram pra você e falar, cara... Fizou uma laqueadura aqui. Resolveu isso. Não tá bom, não. Ou tipo, a gente pode, sei lá... Ou até pensar numa solução mais drástica, como um aborto, alguma coisa. Chegou isso pra você? Ou simplesmente foi fácil? Foi tendo filha? Ninguém questionou? Ninguém falou nada? Como é que é? Olha, isso eu vou dizer pra você. Eu tenho um parte normal e dez cesáreas. Dez cesáreas! Então, você imagina... Gente, que papo maravilhoso. Tudo o que eu já ouvi, inclusive, na mesa de cirurgia... Caramba, na mesa de cirurgia. Um dos médicos olharam pra mim e falaram assim, agora chega, né? Não, até arrepiei. Todos os pelos do braço. E uma mãe, pra uma mãe que tá ali, numa situação de cesárea, que você não tem controle de nada, simplesmente passivo, é escutar um médico que é ali na sala de cirurgia. É uma autoridade... Que deveria cuidar da vida, né? Me gelou de cima e embaixo. Eu chamei assim, Fábio, vem aqui agora! Porque eu falei, você tem que fazer alguma coisa, né? Eu só vi ele saindo um pouquinho da sala com o médico. Não sei o que eles conversaram até hoje, não sei. O médico retornou, deu um sorriso pra mim e tudo correu tranquilamente. Mas são pressões que uma mãe sofre... Nossa, que vontade de dar uma bicuda, da mesa de cirurgia... São pressões que você sofre numa hora, que você não tem controle de nada, né? Que acontece isso. Muitas. Muitas vão pro parto e fazem a laqueadura no parto. Muitas. São convencidas ali. Não, não são convencidas. Não são avisadas? Não. Não. Gente, mas isso não é crime de alguma forma? É crime. Isso é crime. O Fábio tem vários processos desse jeito. Gente, não, para. Que a mulher descobre... Eu tô chocada com essa conversa. Que a mulher descobre, num exame depois, que você não pode... Como assim fez uma laqueadura sem a minha permissão? Então, isso acontece. Porque o médico decidiu na hora que ela já tinha muito filho e que corria risco. Porque tem essa história. Não, porque o seu útero vai romper. Tá muito fino. Tá muito fino. Fez a terceira cesária, eles já começam a falar isso. O seu útero tá muito fino. Você sabe que uma vez, a médica que faz ultrassom em mim, me diz assim, André, imagina uma bexiga. Quando você enche uma bexiga, ela fica fina. Quando você murcha a bexiga, o láctex fica grosso de volta. É a mesma coisa o útero. Quando tem um bebê de nove meses pra nascer, o útero está extremamente fino. Só que depois esse útero volta. E esse útero toma a forma normal que eu tinha. Da própria natureza. Da própria natureza. Fica parecendo que a gente tá reinventando a roda. Já veio assim, né? Eu tenho uma irmã que aconteceu exatamente isso. Ela teve três cesáreas. Aí depois o médico falou pra ela, você não pode mais ter filhos. Não pode mais ter filhos. Aí ela engravidou do quarto e passou a gravidez morrendo de medo. Morrendo de medo porque ela falou, ai, né? O médico falou, pode acontecer. Pode não sei o que. Inclusive, até somatiza alguma coisa pra criança. Quando ela teve o quarto, quando foi cesárea de novo, o médico falou assim, nossa, incrível. Tá ótimo, né? Tava ótimo o seu útero. Você sofreu a tonal. Lara, você sabe qual é o... Fiquei grávida do quinto. Graças a Deus mudamos de cidade e tive que mudar de médica. Então, quer dizer, não apareci lá igual ela disse. Mas é isso. Minha médica é muito... Ela fala assim, André, eu só posso dizer se você pode ou não ter outro na hora da cirurgia. Eu não posso dizer se você pode ter 10, eu posso dizer se você pode ter mais um. Na próxima cirurgia, que eu olhar, eu posso dizer se você pode ter mais um. E quando eu tive o décimo primeiro, foi uma gravidez mais difícil. Quando chegou na hora do parto, foi um parto tranquilo, nasceu. Daí ela foi pro quarto e falou assim, a gente precisa conversar. Porque ela sempre teve autorização minha. Sempre teve autorização. Então, se acontecesse alguma coisa, ela tinha toda... Pra retirar um útero, pra... Era uma coisa já pacífica entre nós duas. Porque há confiança. E porque eu sabia que ela não ia fazer qualquer coisa, né? Era a última coisa que ela queria fazer. Ela chegou no quarto e falou assim, a gente precisa conversar. Falei, nossa. Então, agora... Vou levar o ultimato. O ultimato dela... Isso foi no décimo primeiro. No décimo primeiro. Ela não queria perder a experiência de ter o décimo segundo. Mas isso foi depois que nasceu. É, depois que nasceu. E minha mãe do lado, né? Falei, nossa, agora... Ela disse, Andréia, tudo perfeito. Pode ter o décimo segundo. Minha mãe falou assim, doutora, não vou falar isso. A mãe, agora... Agora, deixa eu te perguntar a respeito dessa tua última gravidez. Porque é só uma dúvida mesmo. Você teve alguma gravidez que fosse mais de risco? Foi essa a última? Como é que foi? Você pode contar um pouco essa história aí? Não, é que essa última foi mais difícil. Por quê? Eu fiquei grávida e fiz um ultrassom. E não tinha abatimento cardíaco. A médica falou, olha, vamos repetir daqui 10 dias. Às vezes acontece, é normal. Eu já fiquei desconfiada. Daí 10 dias repetimos o ultrassom. Não tinha mais troca sanguínea entre o feto e a placenta. Não tinha abatimento cardíaco. Ela falou, olha, infelizmente, uma gravidez que não deu certo. Está com o aborto retido. Bom, fiquei triste, muito chateada, enfim. Bom, para resumir a história... Foi a primeira situação. Foi a primeira situação. Não, já perdi um. Já tinha ficado bem chateada. Aí, para resumir a situação, passei mal. Fui para o hospital. Aí o médico me atendia e falou, Andréia, vamos fazer essa curetagem logo? Porque você já teve pânico há muitos anos. Então, talvez agora essa situação está te deixando muito... Está mexendo muito com você. Vamos já resolver isso. Só que para resolver isso, vamos fazer um ultrassom. Quando a gente fez o ultrassom, tinha um batimento cardíaco do Álvaro. Então, a gente tinha um bebê. O feto estava vivo. Então, por isso que foi uma gravidez mais conturbada nesse sentido. Mas foi uma gravidez de livro. Foi assim, não tive nenhuma intercorrência. Nenhum exame que deu um ferro abaixo. Tinha, sei lá, alguma diabetes. Nada, nada. Então, foi assim, uma gravidez muito tranquila. No comecinho, que foi um pouquinho conturbada. Só um pouquinho. Só um pouquinho, porque de repente eu pensei que não tinha mais. Mas já é padrão do médico pedir esse ultrassom? Ou se foi uma coisa, um estalo que deu nele ali na hora? Não sei. Tem hospitais que não aceitam que tem que fazer esse ultrassom. Mas ele pediu na hora, por conta que ele queria entender o que estava acontecendo. Para saber qual era a intervenção que ele tinha que fazer, né? Então, a enfermeira... E eu te conhecia também há muito tempo. Nem tanto, porque não era a minha médica. Era outro médico. Era um amigo nosso. Mas a enfermeira já estava com um medicamento. Sim, sim. Mas tem situações que você precisa fazer a curatagem. É como se fizesse uma raspagem do útero para limpar. Para limpar, deixar limpinho. A gente não é médico, mas a gente entende alguma coisa. Meninas, eu quero muito entrar na parte com vocês de criação dos filhos eletrônicos e tal. Mas com relação a vocês ainda, especificamente, eu gostaria ainda de saber uma última coisa. Que é com relação ao círculo de amizades. Por que eu estou falando isso, né? Há pouco tempo eu comecei a conviver com mães que têm muitos filhos. Até então, isso era assim. Eu vou até contar uma coisa particular. A gente vive um mundo tão, assim, às avessas. E tão contaminado pelo ideal feminista. Pela aquela coisa do feminismo, né? Pela ideologia. Mesmo que você não se dê conta disso. Porque eu nunca me autodenominei feminista. Nunca militei pela causa. Mas nós somos bombardeadas o tempo inteiro, né? Então, assim, vocês duas no universo feminista, vocês estão doidas. Vocês estão doidas. Tadinhas. E eu me lembro. É tão doido. Eu me lembro. É. Não, mas olha que coisa interessante. Eu me lembro nitidamente. Eu tenho uma amiga, Rafaela. Queridíssima. Esposa do Beline. E ela engravidou muito nova. E a gente andava na faculdade na época. E eu me lembro nitidamente de quando ela engravidou. Eu pensei assim. Tadinha. Acabou a vida. Acabou a vida. Que pena que acabou tão cedo. E olha que como são as coisas. Hoje ela tem três filhos. Hoje nós somos muito amigas. E hoje eu olho pra vida e falo. Porra, que modelo de vida maravilhoso. Eu quero caminhar pra ir, né? Então, quer dizer. Ela começou antes de mim. Ela descobriu isso mais cedo. E várias coisas são assim. Eu me lembro que eu tinha até parênteses aqui. Eu tinha um amigo. Até meu amigo. Filipe Elu. E ele queria ser padre antes. E eu lembro que eu olhava pra ele com aquele crucifixo e tal. E eu pensava assim. Tadinho. A lavagem cerebral que a igreja não faz nas pessoas. Sabe? Então, quer dizer. Você percebe que as nossas coisas são totalmente as avessas. Então, por exemplo. Eu, nessa época. A gente não seria amigas. Porque eu ia achar vocês esquisitas. E vocês iam me achar. Assim, não iam compartilhar. Eu acho que vocês iam olhar pra mim e pensar assim. Tadinha. Ela precisa caminhar. Mas seria um tadinha mais maternal. Não seria o meu tadinha egoísta. Porque o meu tadinha era egoísta. O tadinha de vocês seria assim. Ela ainda tem que aprender muito. Ela vai chegar lá. Ela vai chegar lá. Ela ainda é jovem. Eu quero dizer que eu cheguei, tá? Quero dizer que eu passei por isso e cheguei aqui. Mas o que eu quero dizer pra vocês é. Você tá me falando que os médicos fizeram isso. Essas pessoas como eu era. Também devem estar na família de vocês. Assim, eu não espero não estar fazendo uma afirmação absurda. Essas pessoas, elas estão na rua. Elas estão, assim. Como que vocês fazem pra lidar com esse círculo de pessoas? De amizades? No trabalho, por exemplo, né? Você trabalha, Andréia? Bom, além do seu emprego de 11 anos, é pra chuchu. Não, o trabalho é que eu quero dizer com... Agora a gente tá só no Instagram mesmo, com alguns cursos. No Instagram, que já é um baita trabalho também, né? Nossa, muito bacana. Só no Instagram. É, não. O trabalho que aquilo ali dá, eu sei. Mas o que eu quero dizer é, num ambiente de trabalho, por exemplo, como que vocês fazem pra selecionar com quem vocês vão andar? Olha, eu acho que as próprias pessoas nos selecionam, né? Então, existe as pessoas que têm inveja, mas é uma inveja maldosa. Sim. E tem as pessoas que têm uma inveja, mas uma inveja sadia. Podemos dizer isso. Uma inspiração. Uma emulação. Isso. Então, elas tentam se aproximar, primeiro, no meu caso, por curiosidade. Pra saber, nossa, mas peraí, deixa eu entender como é que é esse negócio aí. Por pura curiosidade. Aí, essa curiosidade começa a ficar mais próxima e pode virar uma amizade, né? Uma admiração. Eu tenho uma amiga que ela me achava, assim, a louca varrida, né? Imagina, ela tem cinco. Nossa, você só tinha cinco lá. Ela nem tinha visto. Ela nem imaginava o tamanho da loucura. A Isamara, ela falou assim, eu fui no casamento dela, já tinha cinco filhos, né? Ela falou assim, nossa, coitadinha, né? É sempre coitadinha. E hoje, ela tem... Só que é louco. Só um parêntese aqui. Porque não bate, porque você tá assim, coitadinha. Aí, você olha pra mulher, a mulher tá feliz da vida. Tá muito mais feliz que você. Nossa, coitada, é burra ainda. É, você vai com a risada toda. É louca ainda. Mas é isso, né? E hoje, ela tem quatro filhos. Ela fala assim, Andréia, como eu descobri isso tarde? Isso é muito bom, né? Então, é isso, né? Hoje, nós somos comadres, né? Ela batizou um filho nosso. Então, mas é isso. Bom, você tem de comadre, né? Não, eu não tinha pensado nisso ainda. Ah, já falou. Olha, eu fiz até uma brincadeira outro dia. Eu tenho onze filhos e agora eu tenho doze afiliados. Tá faltando um filho, né? Pra gente limpar o negócio, né? Mas hoje, ela olha e fala assim, nossa, que pena que eu descobri isso tarde. Então, é assim que se aproximam as amizades. Agora, tem aquela maldade? É óbvio que tem. Então, é essa, ela não chega muito perto. Ela tenta alguma coisa, ela tenta espetar, ela tenta perguntar porque na sua casa não tem televisão. Então, ela tenta fazer algumas coisas, mas ela vê que ali ela não consegue porque a alegria é muito grande, a felicidade é muito grande. Incomoda, né? Porque ela pensa assim, eu não consegui, mas ela conseguiu, então ela se afasta. Então, isso é natural. E a gente tem amizades com pessoas que não têm filhos, que têm um filho só, que têm dois, que nunca vão poder, e não tem problema isso. Isso não é... É o olhar, né? É o olhar da pessoa, o que ela sente. É porque, na verdade, o que importa é o tamanho do coração, né? É, assim, lógico que tem casais que nem podem ter filhos, não conseguem ter filhos, filhos, né? Mas eles estão abertos para o amor, para a vida, né? Então, eu acho que essa abertura à vida é mais do que efetivamente quantos filhos você vai ter, né? Porque isso, a Deus pertence, né? A gente não sabe. Mas, assim, você ter o coração grande, né? Você ter essa capacidade de acolher, né? Disposição, disposição de receber, né? É, então, acho que, assim, isso, muito mais do que ter dificuldade com a amizade, pelo menos na minha história, eu não tenho tantos filhos, né? São bem menos do que a Andrea. Assim, mesmo na minha atividade aí de educadora e de orientadora familiar, eu percebo que isso mais aproxima do que afasta, né? Porque as pessoas, elas têm sede de felicidade. As pessoas buscam a alegria, só que elas estão buscando no lugar errado, né? A gente tá, a gente aprendeu que alegria, que felicidade é sinônimo de conforto, de prazer. E não é. E aí, quando você vê que você vai ali e não encontra, porque aquela felicidade é muito fulgaz, ela passa muito rápido, né? Você vê que você não encontra, você continua procurando, né? Então, acho que quando você encontra, assim, pessoas que procuram e que são imperfeitas, em que isso é o principal, que eu acho que precisa ficar claro pra todo mundo que tá ouvindo a gente, assim, tem muita coisa que dá errado, tem muita imperfeição, tem muita cabeçada nessa história aí, pergunta pra mim, chama minha filha aí que vocês vão ver, tem um monte. Briga de irmão, tem um monte. Vai ter, vai ter que ter, né? Só que você tem aquela, aquele sentido maior pra vida. O que fica aí, sabe? Aquele sentido que atrai as pessoas, que fala, puxa vida, o que é isso que acontece aí, entendeu? Então, acho que isso atrai muito. A gente acaba tendo muitos amigos, né? Se você tiver aberto a isso. Sim. Que espetáculo. Nossa, assim, fantástico. E, assim, é tipo uma luz pra mariposa, assim, sabe? As pessoas vão chegando perto. O que que tá acontecendo aqui nessa família? Que coisa formidável é essa que tá diferente do resto, né? É impressionante como essa alegria. Os meus filhos tiveram a riqueza, embora a gente não tenha muitos filhos, eu tenho mais três irmãs, né? E cada uma tem vários filhos. Então, eles são em muitos primos. E que todos têm mais ou menos a mesma idade, né? Então, eles sempre conviveram de muitos. Muita gente junto. Então, a gente ia pro restaurante, todo mundo junto. Não tem quem não... Não. Olha, assim, né? Sim, sim. Então, né? Quantas crianças tem aqui? É tudo da mesma mãe? É tudo do mesmo pai? Porque hoje você vai num restaurante, o que que você encontra? Mais adultos do que crianças. Ao celular. E crianças com o celular na mão, né? Só que as nossas famílias, por serem mais numerosas, são muito mais crianças do que adultos. Então, a conta de quem tá do lado não fecha. Porque fala assim, bom, peraí, mas é filho de tudo? Tudo aquilo é filho? Você ainda deve ter gente que pensa assim, que os mais velhos são os pais também, né? Não, hoje em dia, mas imagina quando eles eram menores, né? Eu digo assim, foram todos desejados. Nem sempre planejados por mim, mas todos desejados. A partir do momento que eu falei sim pro meu marido, Deus já tinha todos planejados. Então, sim, foram planejados dessa maneira. Não por você, mas foram planejados. E pode ter mais um, que não seja do meu agrado agora. É porque aí vai ter que trocar o nome do Instagram. Vai dar, aí vai dar um trabalho, né? Aí vai ter que mudar a foto, né? Já não trocou assim ainda, né? Então, assim, o planejamento é isso, né? É o desejo que você... E é planejado porque planeja melhor, né? Com certeza, porque a gente... Mas você sabe que isso é uma coisa que na nossa vida a gente pensa assim. Sou católica, sou cristã. Deus manda em tudo. Menos nessa parte que não entende muito. Ah, quem entende sou eu. Ah, quem entende sou eu, né? Então, a gente faz isso, né? Porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho não sei o quê. Então, a gente acaba fazendo isso. E quantas pessoas, né, André, que, assim, crescem profissionalmente e crescem financeiramente motivados pelo número de filhos. Porque quando você vai falar, olha, gente, tem tudo isso aqui de gente dependendo de mim. O Silvio Medeiros, a gente fez um podcast com o Sérgio e ele falou isso. Eu preciso de correr atrás desse prejuízo aqui. É, ele falou. Eu tenho que dar conta, né? Ele falou profissionalmente, ele acendeu horrores depois que os meninos nascem. Ele tem cinco, né? Sim, mas é isso porque a gente não se acomoda. Então, um filho, a gente pensa assim... Eu não posso pensar que é um gasto a mais. É uma alegria a mais. O gasto é o cor atrás. Ah, é uma mola propulsora. É, eu corro atrás. Ninguém... Não tem problema. Eu sei trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar. Então, isso é um empestilhar. Ah, eu não posso ter outro. Sabe por quê? Não posso ter outro. Como que eu vou manter dois naquela escola? Não, como que eu vou te falar? Hoje em dia... Um, dois, três, festa em buffet. Mas esse é o pensamento majoritário, assim, né? Ver os filhos como gasto, né? Sim, sim. E não precisa disso, né? Festa em buffet, não sei o quê. Como é que vocês fazem? Bom, vamos passar pra uma parte de rotina aqui. Porque eu tenho certeza de que as mães que estão ouvindo estão assim... Como é que isso é no dia a dia, sabe? Então, por exemplo, vou pegar vários pontos aqui. Roupa, sapato, festa, brinquedo, essas coisas. Vai passando do mais velho pro mais novo? É assim. Opa. Então, por exemplo, é um berço. Precisa de mais de um. Porque eu não tenho mais de um neném ali. Só se for gêmeos, né? Só se for gêmeos, isso. O berço que tem na minha casa, ele está de volta lá porque está esperando o neto agora. Olha, e é o mesmo berço. É o mesmo berço. Do filho 1, do 01. Ele passou até para os primos, que foi possível, né? Porque assim, às vezes eu e minhas irmãs estávamos grávidas juntas. Então, aí tinha que comprar um berço, né? Sim. Mas ele passava e voltava. Passava. Então, um berço atendeu pelo menos umas oito crianças, assim, da família. E em um quarto, mais de uma criança. Com certeza. Com certeza. E eles que se virem ali. Vai dar tudo certo. Vai. Você imagina, eu não tenho onze quartos na minha casa, né? Não, e é uma delícia dormir com o irmão, gente. É tudo de bom. Minha irmã tinha um quarto, eu tinha um quarto. Ela dormiu na beliche do meu quarto a vida inteira. É, é uma delícia. Você conversa, você tem um... Cuida. Eu acordava à noite para cobrir minha irmã. Eu me lembro disso nitidamente. Eu me sentia, porque ela é mais nova que eu, quatro anos. Eu me sentia muito responsável por ela. E eu tenho uma irmã que morou comigo, né? Eu tenho outro irmão que não mora comigo. Mas quer dizer, eu acordava para cobrir. Eu imagino isso com onze. Como um deve cuidar do outro, assim, no dia a dia, né? Eu fico imaginando... Relações de amor e ódio o tempo inteiro na prática, dia a dia. Eu fico imaginando exatamente isso do quarto, porque eu também tenho um irmão, né? A gente tem uma diferença de três anos e a gente sempre dormiu no mesmo quarto, assim. E eu fico imaginando, pô, se às vezes dava briga porque um queria assistir um desenho, o outro queria assistir outra coisa. Como é que eu choro esse cara? Não, mas no quarto não tem televisão! Estratégia! Mas sabe o que é interessante? Lá em casa tem uma de 15 anos, que dorme com uma de 20. Então vocês imaginam a confusão que dá. Porque a de 15 tá em plena adolescência, bagunça até onde pode. A de 20 quer morrer. Aí outro dia eu entrei no quarto e falei assim, olha aqui, mãe, o meu lado está organizado. Mas olha aquilo, não dá, mãe, assim, não dá. Então essa é uma rotina, né? E sabe o que é legal? E elas estão crescendo, né? E sabe o que é legal? Que eles aprendem a lidar com qualquer personalidade, com qualquer temperamento. E isso na vida profissional deles é um ganho. É um ganho absurdo. E o que acontece? As pessoas acham... Ainda essa semana eu tô falando sobre isso com as mães, né? Que assim, as pessoas acham que briga... Não pode ter, né? Não pode ter. Ai, mas ficam brigando. Gente, pensa assim, ó. A família não é uma célula da sociedade? Então, todas as relações que você tem ali vão te treinar pra vida em sociedade. Tá certo? Você vai ter aquele que é parecido com você, você tem aquele que é diferente, você tem aquele que é bagunceiro, você tem aquele que é organizado, você tem aquele que é impulsivo, você tem aquele que é ressentido. Tá tudo ali. E a gente vai ensinando as pessoas a respeitarem o outro, a verem o que é bom no outro. Sabe que teve uma família que eu conheci? Ela fez uma coisa tão bacana com os filhos que eu sempre divulgo isso que ela fez. Ela fez assim, tava tendo muita briga, eles eram mais adolescentes, tava tendo muito desentendimento. Ela falou, ah, legal. Vamos combinar uma coisa? A gente vai fazer uma reunião aqui. Então, nós vamos fazer uma reunião, cada semana a gente vai falar sobre uma pessoa da família, nessa reunião. Só que nós vamos fazer o seguinte, cada um de nós vai identificar o que acha que o outro precisava melhorar. Uma coisa só, uma coisa, cada um vai falar uma coisa. Só que vai encontrar três coisas... Em si mesmo. No outro. Elogio, né? Pra elogiar. Ah, que bacana! Entendeu? Então, assim, três coisas que você olha pro seu irmão e fala assim, nossa, isso ele é muito legal. Isso ele faz muito bem. E aquilo que você vai, que você acha que ele tem que melhorar, você vai dar dica. Entendeu? Então, assim, ó, isso eu acho que você devia fazer... Nossa, você já tentou fazer assim? Nossa, você é meio bagunceira nesse negócio, você podia fazer isso. Aí eu falei, dez. Entendeu? Por quê? Porque você... Tá bom, é pra olhar pro outro, é pra olhar pro outro. Tudo bem, faz parte da vida olhar pro outro. Mas primeiro, vamos procurar três coisas boas que ele faz. E no começo é muito difícil. Eu faço isso em casa. As crianças no começo ficam assim, como assim três? Três? Não tem. Não tem, mãe, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E depois fica uma coisa mais natural. Porque eles já conseguem enxergar a parte boa do outro. Porque nós, seres humanos, o que a gente enxerga no outro? A parte negativa. Lógico, tem uma atração, né? Então, no começo é muito difícil. Às vezes, eles começam a rinjetar e falam, vamos lá, três elogios. Ai, meu Deus, não sei, não sei. Enquanto fizer três elogios, não sai daqui, né? Então, eles começam a cavucar e elogios sinceros, tá? Não pode ser. Não dá pra inventar. Não, e não pode ser uma coisa assim, tem que ser elogio sincero. Eu tenho um que reclama muito, muito da comida. Tudo ele reclama. Então, toda hora que ele senta na mesa, eu falo, vamos lá, três elogios. A comida tá boa, muito obrigada. Hoje, ele não reclama mais da comida. Mesmo que ele não goste, ele fica bem quietinho. Porque ele sabe que ele vai ter que fazer três elogios. Gente, eu tô passada com isso. Então, o que que acontece? Se você tá ensinando teu filho a conviver com os irmãos, e automaticamente com o mundo. Porque ele vai sair de casa, ele vai pôr o pé fora de casa, ele vai encontrar pessoas diferentes. E ele vai entrar no mercado de trabalho, né? Sabe lidar com pessoas, né? Ele vai ter que aprender a lidar com hierarquias ali. Aí vai ter um patrão ali na hora que vai chegar e vai ser um pouco mais duro. Vai cobrar alguma coisa com razão, porque tá numa posição hierárquica maior. Ele vai aguentar firme, viu? E ele precisa ali ter um arcabouço. Tem que ter um jogo de cintura. Você sabe. Você vai precisar engolir sapo. Você vai precisar se frustrar também na vida. Porque tem essa coisa dos pais hoje em dia de ai, meu filho não pode se frustrar por nada. É o tal do mertiolate que não arde mais, né? A geração plástico bolha. Não, mas você sabe que até em relação a bullying que as crianças sofrem, né? Eu falo assim, as crianças em casa, quando tem mais filhos, mais irmãos... Eles já sofrem o bullying ali mesmo. Ali mesmo, eles já são fortalecidos. Já tá calejado, já. Uma vez a gente sabe que tem assunto em casa, perguntando... Eu conversando com o Fábio sobre esse negócio de bullying, teve uma que falou assim, para gente! A gente só vê bullying caseiro aqui, não tem problema nenhum! Mas isso é mais uma das coisas que a gente importa, né? Porque, de verdade, gente, pelo amor de Deus, não sei o que é bullying e o que é mimimi mesmo, porque as pessoas estão tão doídas, qualquer coisinha que você fala é bullying. Por isso que você falou, eu não quero que meu filho se frustre, né? Então, assim, ele vai para a escola com aquela ideia que nada vai... não é nada contra a minha vontade. Não é assim que funciona. A sociedade não é assim que funciona. Entre irmãos, eles são... Você tem irmãos? Sim, tenho. Quantos irmãos você tem? Eu tenho nove. Ah, você tá contratada. Caramba! Porque... Sim, porque sabe lidar... Você sobreviveu. Sabe lidar com N situações. Campo de batalha, né? É campo de batalha. Olha só. Uma vez pedimos uma pizza. A minha sobrinha tava em casa. E tá, tá, acabou a pizza. E ela ficou num cantinho assim, né? Quietinha. Na outra semana, ela foi em casa, pedimos a pizza. Ela falou assim, mãe, corre. Corre e pega um pedaço pra mim, porque eu vou ficar sem. Então, é sobrevivência. É lei da sobrevivência. Ela aprendeu que ela vai ter que ser mais rapidinha, porque não tinha irmão, quietinha. Tava esperando alguém lá servir. Imagina, a pizza acabou em dois minutos. Então, é isso. É saber lidar com todas as situações. Eles saem de casa bem mais fortalecidos. É claro que a gente tá falando de muitos filhos. Tem família que não pode ter. Tem família que não tem. Eu conheço famílias que têm um filho único, porque não por opção. Por quê? Não veio filho. E esse filho é uma graça. É, mas tem que ter um propósito muito firme. Sim, porque ela sempre esteve aberta à vida. Eu digo assim pra ela, é muito mais... Eu acho que você é muito mais generosa do que eu, que tive 11 filhos. Ela falou, ai, Andrei, não falou assim. Que lindo isso. Mas é verdade, porque é uma generosidade muito grande. No começo era uma tristeza pra ela e hoje não. Hoje é até uma alegria. Ela falou assim, eu não fiz nada. Eu sempre digo, se você der um celular na mão dele, ele sabe coisas que eu não sei. Incentivamente. Incentivo, ele sabe. Então, a gente não pode criar numa bolha. As coisas existem, mas existem os limites. A gente, nós somos os adultos da relação, nós somos a mãe e o pai, e nós vamos pautando os limites. Agora, dizer assim, que uma criança nunca vai assistir um filme, nunca vai... Não precisa disso também, né? Nós não podemos o nunca. Nós não podemos ser nem 8 e nem 80. Nós temos que achar o meio termo. E o meio termo da nossa família. Não adianta a família X, a família Simone, ter tantas horas de tela, que a minha também vai ter tantas horas de tela. Não. Isso depende da realidade de cada um. Você imagina, a minha casa são 11. Eles tinham que dividir uma televisão. Então, eles tinham que entrar num acordo de saber o programa que ia assistir. Todo mundo tinha que concordar, porque senão ninguém assistia, a mãe escondia o controle. Então, são detalhes, né? Eles votavam ali, uma democracia. É, são detalhes. Tem uma urna. Então, hoje vai ser... Agora, falar que eles são 100% sem tela, isso não existe. Não existe, porque eu tô aqui com você e tem uma tela na minha frente. A gente vai num restaurante, tem uma tela passando ali num restaurante. Eles são tão espertos, assim, eu vejo a minha filha de seis meses, ela já sabe... Sim. Assim, quando eu pego, sei lá, ela já fica olhando, assim. Assim, é lógico. Quando eu tenho, sei lá, uma TV ligada ali que eu tô passando, é óbvio que a gente evita aquela coisa toda. Mas não tem jeito, a gente tá no meio do mundo, né? Mas ela fica como se hipnotizasse, sabe? Eu tô, às vezes, trabalhando alguma coisa, ela fica olhando já. Aí eu olho pro celular e já fica tentando tocar. Sim. Eu acho que o mais importante... É impressionante, né? O mais importante nisso, eu volto ao tema, né? É o objetivo. Você ter clareza de objetivo. Não pode ser a coisa por ela. Não, telas não. Por quê? Você sabe dizer por quê? Então, eu tinha algumas estratégias. Primeiro que os meus filhos são mais velhos. Eles não pegaram tudo, né? Eles não pegaram tudo isso. A Isabela também tem 28 anos, a Mariana tem 26. Então, eles não pegaram tudo isso. Mas sempre em casa foi a televisão ou na sala. Nunca televisão nos quartos. Nunca. Computador ou era na sala ou no escritório. Então, não tinha no quarto. Por quê? Já pra não criar, eu já vi muitas famílias com dois filhos, dois quartos, duas televisões. Com dois computadores. E, às vezes, as duas crianças estão assistindo a mesma coisa. Só que tá cada um no seu quarto. Tá certo? Então, em casa, a gente já fez tudo no centro. Então, o lugar onde todo mundo tá e tal. Vocês que se resolvam, que se entendam. E tempos determinados. Sim. Programas determinados. Ah, isso vocês pautam. Sim. Vocês pautaram sempre. Agora, hoje em dia, que o excesso... Então, hoje em dia, tudo é televisão. Tá certo? Porque aqui você acessa e assiste o desenho, assiste... Então, o que eu costumo falar muito pros pais? Quanto menor a criança... Menos. Menos dela. Sim. Menos. Ah, qual é o tempo adequado? O mínimo possível. O mínimo possível. Eventualmente, você precisa, em alguma situação, deixar a criança ver? Olha, deixa. Mas o mínimo possível. Por quê? Porque hoje são muitos estímulos. Então, se você deixar, a criança vai ficar assim, como você tá dizendo, doutor pequenininha. Eles ficam mesmo, né? Assim, atraídos pela tela. Atraem, sim. Atraem. E aí, eles perdem em relacionamento humano. O que ensina a criança não é a tela. O que ensina a pessoa é pessoa. É pessoa. E o que aconteceu agora, Lara, que a gente tá passando, passou, graças a Deus, tá melhorando, nessa pandemia? Tudo virou aula online. Então, o pai e a mãe foi um desespero. Imagina, em casa, eu tinha 10 que tinha que ter computadores. Eu tinha 10 computadores. E aí? Como é que resolveu isso aí? Vamos lá, né? Então, uns participaram, outros não participaram. Liga pra escola, olha, não vai participar. Então, nós estamos vivendo, mães de crianças pequenas, agora que eu sou mãe de criança pequena, a gente tá vivendo um desafio diferente. Que até dois anos atrás não era assim. E a partir de agora, ficou assim. Então, dá um pouco de desespero. Como que eu ia pôr 10 numa mesa? Mais o pai trabalhando. Então, foi assim. Pegou a gente muito de calça curta. E eu confesso pra você que nem eu sabia como resolver aquela situação que a gente tava vivendo. Porque essa é a vida. Essa é a vida. Então, você começa a... Isso funciona, isso não funciona. Acontece que... Experimenta, né? Experimenta de um jeito, experimenta de outro jeito. Então, o mundo vai mudar? Não mais. O mínimo possível que precisa. Então, se você for quatro horas e você precisa assistir aula, ok. E depois, não. Depois, convivência em casa. Tudo bem. Que pra eles, eu acho que deve ser menos sofrido. Porque eles têm uns aos outros, né? Sim, sim. Então, a gente, assim... Daquilo que for possível, tem que participar? Tem que fazer? Ok. Vai participar, vai fazer. E depois, tira o foco. O foco vai andar de bicicleta, vai fazer isso, vai fazer um bolo com a mãe. Ela é cômoda. Sim, sim. Pros pais, principalmente. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, você vai pra um restaurante, você vai pra um hotel... Eu fui, agora há pouco tempo, eu viajei com meu marido. E eu olhava as mesas, assim, e falava... Geral. Gente, que tristeza. Porque, assim... É uma epidemia, né? Uma epidemia. As pessoas assim, ó. Sabe? A criança ali, não sabia nem o que tava comendo. A criança tava comendo, não sabia o que tava comendo. Porque ela tá assim, a mãe põe na boca, a criança come, tá assim. Nossa, nós estamos, assim, zumbis? Que dirá as crianças? Aí você fala, gente... Então, num hotel, era pra tá convivendo, era pra tá brincando, era pra tá experimentando as coisas diferentes que tem ali e prestando atenção. Tá perdendo, né? A vida, né? Tá perdendo. Eu me lembro de quando eu era pequeno, assim... É uma coisa que... Minha mãe é fono também, né? Ah, é? Que legal. É pedagoga e tal. Ela cuida de muita... Muita criança também tem adultos e tal, idosos. Trata tudo isso, assim, né? E aí, tem algumas coisas, assim, que a gente vivenciou em casa, né? A gente já tinha toda essa preocupação, né? Quando a gente ia pra restaurante, por exemplo, eu e meu irmão, né? Ela já trazia meio que uma bolsa meio que separada, que era nossa, assim. Então, de coisa pra colorir, pra brincar, massinha. A gente fazia na mesa, assim. A gente ficava quietinho ali, mas entretido, e brincando, experimentando. Era uma coisa diferente. Na época não tinha celular, né? Mas às vezes a gente via, tipo, sei lá, às vezes as crianças correndo em volta da mesa, o negócio aí tropeçava no lugar, alguma coisinha. Ela falou, não, bota eles aqui, você não vai pegar o meu pai assim? Não, Paula, é assim, tá, bota aqui. Aí você já vai desenhando junto, daqui a pouco virando. Aí risca o negócio, aí corta, aí recorta, e a gente ficou assim. Você viu uma tristeza, Simone, que eu presenciei uns meses atrás? Eu fui a um médico, e nesse médico costuma ter uma mesa cheia de gibi. Super legal. Lá tem os gibis pras crianças. E um garotinho chegou e foi pegar o gibi. A mãe, olha como a gente perde a referência, né? A mãe falou assim, larga essa porcaria aí, porque eu já trouxe isso pra você. Era um iPad. E a criança deixou o gibi muito chateada. Deixou o gibi e foi. Porque tá virando quase um tesouro aqui. Pegou o iPad e foi brincar no iPad. Então, quer dizer, nós, às vezes a gente faz isso sem prestar atenção. Por quê? É cômodo pra nós, como pais, com mães. Às vezes a gente tem que selecionar o gibi, tem que selecionar a revista. E isso nos dá trabalho. Aquilo ali tá ali também. Mas teria que selecionar muito bem o que a criança tá fazendo ali no iPad também, né? Com certeza, porque... Ainda bem que hoje nós temos BP Select Infantil. Programação Infantil para crianças. É um ar aberto que a criança tem ali na mão, né? É, não, é uma janela pro mundo, eu falo, né? É uma janela pro mundo. Então, precisa ter esses cuidados, né? E cria critérios. Então, eles mesmos vão crescendo sabendo que, olha, se meu pai e minha mãe não liberam... É porque não é bom. É porque não é bom. Eles confiam em vocês. Então, eles vão começando a ter alguns critérios. Quando você fala assim, olha, os meus são adultos, né? Então, às vezes eu olho lá pro meu filho e falo assim, você não tá exagerando? Ele fala, tô. Sim. Entendeu? Porque assim, ele tem critério, né? E ele sabe do que se trata, né? A gente conversou sobre isso, a gente fala sobre isso. Então, eu acho que isso que é importante, o que os pais precisam entender é o seguinte, que a gente educa, a gente ensina a viver. Então, você tem que ensinar critério. Ele não vai aprender se você não ensinar. Eu costumo falar assim, que copo vazio, cabe tudo, né? Então, se o teu filho, se você não ensina critérios, se você não ensina valores, o mundo vai ensinar, né? Tem aquele amigo que vai ensinar, tem outro que vai ensinar, vai ver não sei o que, pode, tudo, tudo... Porque tudo pode. Tudo pode. Na verdade, tudo pode. Não existe o pai... Eu falei isso no curso, eu vou repetir aqui, assim. Limite, eu não coloco na minha casa, nunca coloquei, assim, não pode pegar tal coisa. Porque pode. Eu falo, pode matar? Pode. Sofre as consequências. Quem que vai te segurar? Você pode matar. O que que é o limite? O limite é o desejo, a vontade, não o desejo, a vontade do pai e da mãe, que amam, que nutrem a vida dessa pessoa, na vida da pessoa. Então, o limite, por exemplo, em casa, eu falava pra eles, assim, sempre, desde pequenininho, assim, aqui em casa, não tem mentira. Nós, desta família, nós não mentimos. Eu não quero mentir aqui em casa. Ponto. Então, assim, isso é um valor. Pode mentir? Lógico que pode mentir. Muitos mentem. Mas, independe... Quando aquela criança vai mentir, e devem ter mentido ao longo da infância, obviamente, mas, assim, hum... Minha mãe não quer isso. Desde pequenininha. Minha mãe, hum... Sabe? Então... Já acessou na memória aquele valor. Outra coisa, o que que é o valor? É aquilo que a minha família considera prioridade inegociável. Isso é inegociável. Entendeu? Então, isto é um limite interno. Isso tá aqui no coração. Sim. Então, quando você recebe de fora uma outra informação, ah, não, engana, tal, tal... Tem uma história da Isa que é muito legal. Porque ela veio... Ela tinha 17 anos, e tinha lá uma amiga da turma que ia fazer 18. E convidou pra uma balada. Ela nunca tinha tido uma balada, né? A martinezinha lá. É, balada. Mãe, vai ter uma balada? Não, não, era uma balada. Era balada lá. Era balada. Mãe, minha amiga de 18 anos vai comemorar numa balada? Você deixa eu ir? A tonta aqui, né? Falei assim, deixa. Eu confiava nela. A Isabela sempre foi super, assim, responsável. Deixa, filha, claro. Ah, mãe, então eu vou falsificar a minha identidade. Falei, quê? Oi? Eu falei... Amada? Falei, quê? O que que você vai fazer? Mãe, que eu não posso entrar. Eu não posso entrar. Falei, não, mas eu dou uma autorização. Ela falou, não, mas não pode, mãe. Mas não é assim que funciona, mãe. Não é assim que funciona o mundo moderno, mãe. Precisa ter... Eu preciso ter 18 anos. Falei, filha, então você nem me pergunta isso. Então você não vai. Se você... Se tem que ter 18 anos, você tem 18 anos? Ela falou, não. Falei, então não pode. Então não vai. Então eu entendi essa pergunta. Ponto, eu não entendi sua pergunta. Mãe, mas vai todo mundo começar. Falei, filha, você não é todo mundo. Não, não vai. Aquela frase, mãe. Você vai fazer o seguinte. Você convida essa amiga pra vir aqui comemorar com você. A gente faz pizza pra ela. A gente leva você em algum lugar pra passear com ela. Mas essa comemoração, infelizmente, se ela quer essa, você não vai. Mas assim, olha só. Como ela foi sincera. Porque ela falou, mãe, então eu vou falsificar. Ela poderia nem ter falado, assim. Mas ela resgatou. Ela podia ter ido feito. Porque eu autorizei. Eu sem saber que a consequência eu autorizei. Ela podia ter ido ter feito. Ter ido na balada. Eu não podia nem reclamar. Porque eu disse que podia. Só que ela falou, mãe, então eu vou pedir pro Lucas, que era um amigo lá, falsificar a minha identidade. Eu falei, não. Lucas, não faça isso. Você tá fazendo uma coisa errada. Parabéns. Parabéns a Isa. Que não foi pra balada. Até hoje ela, talvez, lembra dessa balada aí. Não foi. Ela falou, mãe, você sabe? Foi legal que depois de um tempo ela acabou indo, depois de mais velha e tal. Aí ela falou assim pra mim. Olha, eu descobri uma coisa. Eu falei o quê? Balada não é pra mim. E, gente, o papo tá muito gostoso. Mas a gente já tá se encaminhando, né? Pro nosso término aqui. Eu queria só aproveitar a perguntar. Porque eu acho que é uma coisa que ainda ficou na minha cabeça. Perguntar pra Andréia. Hoje você tem a tua casa. Ela tá estruturada. Tem uma rotina, né? Você tem os seus filhos. Aí você tá aqui. Aí tem um outro filho mais velho cuidando dos mais novos. Tem o teu marido e tal. Mas como é que foi no início? Porque você falou que quanto mais filhos, fica mais fácil. Como é que foi esse turning point ali? A partir do, sei lá, você com três filhos. Era uma loucura? Como é que era? Qual que foi o período mais difícil? Aí você falou, cara, que agora, sei lá, agora tá num momento muito complicado aqui. Teve isso? Sim, claro que teve. Igual eu disse. Quando você tem dois filhos, você tem tudo mais ou menos resolvido. Quando eu me vi grávida do terceiro filho, eu falei, gente, alguma coisa tem que mudar essa casa. Eu vi as pessoas com quatro, com cinco, e era aquela calmaria. Eu falava assim, de duas umas. Ou a pessoa tá mentindo pra mim. Ou é só conversa de Instagram. Ou a pessoa tá mentindo. Não, nem tinha Instagram. Ou a pessoa tá mentindo. Orkut. Ou a pessoa tá mentindo. Ou eu sou muito mole. Por que que tá acontecendo aqui? E é um estalo que você tem. Você tem que se arrumar. Porque se você não se arrumar, você vai viver numa selva. Foi aí que eu comecei a entender que a gente tem que ter uma rotina. Só que a minha dificuldade é que eu queria ter a rotina da fulana. Só que a rotina da fulana não era pra mim. Então, eu tentava copiar a rotina da fulana e pensava assim, gente, ela mente. Isso não dá certo. O estádio foi na hora que eu percebi que as pessoas e as famílias são diferentes. Cada um tem a sua realidade. A rotina dela não servia pra mim. A minha rotina não serve pra Simone. Cada um tem que criar a sua rotina. Foi aí que deu o estalo que eu falei, bom, eu tenho que correr atrás. O negócio que eu tenho que fazer, que não adianta eu copiar da vizinha. O que que funciona pra mim. O que que funciona pra mim. Foi aí que entra a educação, os valores. Como que eu quero que essa família seja. Como que nós vamos educar esses. Pra que que nós vamos educar esses. Se eu moro num apartamento, se eu moro numa casa, se eu moro num sobrado. São várias, várias coisas que a gente tem que pensar pra poder criar uma rotina. E a partir do momento que você entende que a sua realidade não é a minha. E você vai criando devagar. Olha, na minha casa funciona assim. O meu filho não dorme sete e meia, mas ele dorme nove horas. Porque a minha rotina é assim. Entende? São coisas que a gente... E tá tudo bem. E tá tudo bem. Se o meu filho dorme nove horas, sete e meia. Eu acho assim, olha, tem coisas que são essenciais pra uma criação de um filho. E tem coisas que a gente tem que entender. Que a nossa família, que a nossa vivência, que a nossa prioridade é outra. A dinâmica. É, a dinâmica é outra. Tem mãe que tem filho que vai na escola. Tem mãe que não tem filho na escola. Não adianta que não vai ser a mesma coisa. E não tem melhor, assim. Ah, não. É melhor ficar em casa. É melhor ir pra escola. Sair pra trabalhar. É melhor... Olha, tudo precisa ser avaliado. Não é todo mundo que é capaz de fazer rolê. De jeito nenhum, não é? Não é todo mundo que vai ter onze filhos. Não é todo mundo... Não. A gente tem que... Cada um que seu cada qual, né? A gente tem que se enquadrar no nosso quadrado. A minha realidade é essa. Eu tava grávida do terceiro filho. Eu tinha um marido que trabalhava de sete da manhã às sete da noite. Depois saía pra dar aula à noite. Quer dizer, eu me via sozinha. A rotina da outra era totalmente diferente. O marido trabalhava em casa. Você entende? Porque três filhos pequenos é barro, pesado. É fechadíssimo. Por isso que eu falo que três pequenos dá muito mais trabalho do que dez. A partir de quando começou a melhorar, assim? Na tua percepção? A partir do quarto? A partir do quarto começa, assim, encaixar o quinto, aí vai embora. Vai melhorar. Aí não tem mais... Só precisa de mais três. Mas vai, vamos chegar lá. Tá quase lá. Tá quase lá. Meninas, pra nós nos despedirmos, eu quero fazer uma perguntinha pra vocês. Assim, acho que a resposta vai ser muito rápida, mas eu acho importante fazer. Vocês escolheram essa vida, né? Vocês escolheram uma vida de doação. Uma vida de não egoísmo, né? Uma vida de... Eu vou gerar vidas. Eu vou gerar três vidas e vou ajudar famílias a se construírem. Porque a Cia é orientadora familiar. A Andréia, que pelo exemplo, acho que ela já vai arrastando todo mundo. Arrasta o mundo. Tem tempo pra ter crise existencial? Ela é crise de... Ai, eu... Quer responder primeiro, Andréia? Então, ele perguntou assim, né? Como foram os seus porpérios, né? Eu penso assim, gente, a gente não teve tempo pra nada, né? A gente não teve tempo nem pra pensar em alguma coisa. Claro que a gente tem, fisiologicamente, a mesma coisa. Igual eu tive pânico há 18 anos atrás. Isso é uma coisa física. Mas o nosso dia é tão cheio, é tão completo, é tão, assim, gratificante nessa bagunça, nessa rotina sem rotina, que a gente não tem tempo pra essas coisas que pode até virar uma doença. Porque começa com uma coisa muito pequena. Mas se logo ela começa, nós somos seres humanos, nós somos individualistas, isso é bem, desde que a gente nasce, se a gente luta com isso, e a partir do momento que a gente luta, a gente tem o que fazer, a gente tem que resolver pro outro, a gente se doa. A gente sai um pouquinho de dentro de nós mesmos pra poder atender um filho, pra poder atender um marido, pra atender a família, uma mãe que tá precisando... A partir do momento que tem essa doação, a coisa diminui. Não vou dizer pra você que é zero, que nunca tem nada, porque somos seres humanos, mas que diminui muito, diminui, né, Simone? Boa! E eu vejo assim, né, o que que acontece? Você encontra um sentido pra sua vida. Quando a tua vida tem sentido, né, quando ela tem um objetivo maior, como você vai ficar assim pensando, ah, e agora, o que que eu fiz, né? Olha... Tem gente esperando você, né? É, tem muita coisa acontecendo, né, eu tô... Isso que a Andréia fala, eu acho assim, pra gente ser feliz de verdade, a gente só é feliz mesmo, de verdade, quando a gente consegue se doar. Você só é feliz quando você faz o outro feliz, né? Quando você percebe que a tua vida deu fruto, né? Que você conseguiu deixar alguma coisa pra alguém, né? Então, eu acho que isso preenche a vida da gente de sentido. Dá mais alegria em nada do que recebeu. Dá muito mais alegria. Agora, é lógico. É isso, né? Eu acho que você enche a sua vida de sentido, não dá tempo de você ficar... E se Deus quiser, eu acho assim, eu quero morrer, o dia que eu morrer, se Deus quiser, olhar pra trás e falar assim, gente, eu fiz o melhor que eu podia. Provavelmente, eu talvez pudesse ter feito outras coisas, mas assim, dentro do que eu podia naquele momento, eu fiz o melhor. É o que o Jorge falou. Né? Oi? Não, é que nós tivemos um papo parecido com isso, e a conclusão é sempre a mesma, sabe? É muito bom ouvir as pessoas que a gente admira tanto, chegando às mesmas conclusões, porque você fala, cara, esse é o caminho. Isso reafirma um pouco do que a gente acredita também, né? É, porque assim, o que que vale essa... A gente vai morrer, não vai? Todo mundo vai morrer, ninguém vai virar semente. Né? Nem quero. Nem quero. E a gente tem que pensar assim, olha, a mãe tem muito sentimento de culpa. Olha, eu fiz isso, eu podia ter feito... Podia ter feito o melhor, podia ter... Perdia paciência. Mas dentro daquela circunstância que você tinha, eu tenho certeza que você fez o melhor. Dentro daquele conhecimento que você tinha. É. Porque nós mães erramos, erramos muito. Mas nós erramos com a intenção de acertar. A gente, nenhuma mãe, em sã consciência, quer um mal pro filho. De jeito nenhum. Só que a gente erra, a gente erra muito. Mas a nossa intenção no momento é acertar. Então a gente não tem que ter remorso, a gente não tem que ter culpa. A gente tem que ter um propósito que daqui pra frente eu posso melhorar sim. E quero melhorar, né? Agora o que eu acho, sabe, Lara, assim, fabuloso no trabalho que vocês estão fazendo. De verdade, admiro demais o trabalho do Brasil Paralelo. E fiquei super feliz de contribuir com o curso também. Porque eu acho que, infelizmente, mesmo as mães querendo o bem pros filhos, o que tá faltando é identificar o bem. Então as pessoas, como vocês dois trouxeram aqui pra nossa conversa, a gente vive imerso em valores, em realidades tão deturpadas, que aquela mãe que tá dando o iPad na mão da criança, ela não tá fazendo por mal. Ela tá dando, achando que é um bem que ela tá fazendo. Ela às vezes nem percebe, né? Pode ser até que ela tenha pensado com essa... com esse Covid todo aí, né? Que assim, quem que pôs a mão nessa revista aí? Meu filho vai pôr a mão? Sei lá o que ela pensou. E ela trouxe uma coisa de casa pra ele. Então o problema não é a intenção. Ela não quer fazer o bem pro filho. Ela quer. Mas qual é o bem? Qual é o verdadeiro valor? Como que o filho dela vai ser verdadeiramente feliz e verdadeiramente livre? Não é fazendo o que ele quer a cada momento. Entendeu? Então eu acho que este trabalho de conscientizar os pais disso é fundamental. E assim, a minha grande esperança, eu acho que é enorme, que eu vejo hoje que as pessoas estão sedentas disso. As pessoas já perceberam que a gente tá no caminho errado. E Simone, pra quem quer continuar, né? Aprendendo com você. Vivenciando também. Aprendendo todas essas coisas que você tá ensinando. Que ensina também no curso da Brasil Paralelo, lá na Escola da Família. Como é que as pessoas fazem pra te achar? Você tem Instagram? Como é que é? Qual que é o amigo? É Sifuzaro. 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 É. Tá bom. E, Andréia, você também tem Instagram? Muito difícil de lembrar o nome, mas eu acho que todo mundo vai lembrar, né? Mãe dos 11 com o número. Então, tamo lá. A gente tem que mostrar que somos de carne e osso, né? Que ninguém é perfeito nesse mundo. A perfeição, a gente busca a perfeição, mas a gente vai encontrar só depois. Aqui a gente erra, a gente acerta, e vamos caminhando, porque... E o lema é, caiu, levantou, limpou a bunda e começou, né? E volto pra frente. Volto pra frente. Mulheres, ó, eu estou assim, embasbacada. Muito, olha, muito obrigada. Eu imagino que o pessoal de casa também, que tá até, ó, duas horas de podcast. Tá, doido. Pessoal, o que vocês acharam disso? Não sei se é porque eu tô aqui, tu vendo as mulheres, tô assim, meu Deus, elas existem. Elas são de verdade, então é possível, sabe? É possível, que massa. Muito obrigada. Obrigada. De todo o coração. Obrigada. Foi assim, engrandecedor. A oportunidade é nossa. Que bom que vocês vieram. E que voltem ver. Muito obrigado. E parabéns também. Muito obrigada. Por tudo isso que vocês estão fazendo aí, pelas famílias do Brasil também. É, e obrigada. Amém. Um beijo. Muito obrigado. Tchau.